É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. É supermarket. Oferecimento supermarket. Mais de cento e vinte lojas. É preço, é perto, é supermarket. Eita, eita! Está em primeiro lugar, o papagaio é excelente. Opa, a vida está uma festa, certo? Para mim, sempre é uma festa. Só de eu acordar, eu já agradeço a Deus. Como é que você faz? Eu falo, iê, 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 aí eu acordo, bicho. Aí Deus fala assim, pô, ele acordou de novo. Aí vem raios, vem raios, vem raios, vem raios. Ô Rabelo. Raios de sol, raios de luz. Ô Rabelo, esse cara que está aí, meu irmão. Opa, esse é um convidado, bicho. Esse malado, porra, ele chegou aqui. O cara só não é mais bonito do que eu, mas assim... Começa a gritar, começa a pular. O que é isso, bicho? O que esse cara tem que eu não tenho, por exemplo? Eu não sei, né, Sérgio? Vou descobrir hoje. Eu acho que tudo, né? Vou descobrir hoje, meu irmão. Ô Rabelo, vamos se inscrever no canal. Por favor, inscreva-se aí. A gente precisa muito que você se inscreva no canal. Mais de 130 milhões de pessoas já visualizaram o nosso canal. Pois é, gente, para caramba. Mas queremos que você bata esse sino aí, bicho. Ah, por favor, gente. Dá essa badalada no sino aí. Nem que seja por piedade. E se inscreve no canal mesmo, não é o canal de cortes, não. Porque às vezes você bota no cortes achando que está no canal. Mas não é o canal de cortes. Então é o canal também, o papagaio falante. Então se liga aí. Ô Rabelo. Oi. Eu quero que você apresente esse cara. Ah, lá vai ele. Do estilo Cazuza. Pô, agora virou isso. Estilo Cazuza. Antigamente era assim de boneira. Mas como é que eu vou hoje? Mas agora eu quero estilo Cazuza, né? Porque esse cara merece, meu irmão. Pô, mas como é que eu vou fazer agora? Esse cara tem uma hamburgueria aqui na Aldegário Maciel. É. Meu irmão, tu come aquele hambúrguer assim, tu derrete na boca. É muito gostoso. Aí eu estava com uma gata do lado ali, ela falou assim, eu só venho aqui para sentir o sabor do dono. Do dono. Porque ela acha que quando está comendo um hambúrguer, ela está sentindo o gosto do dono. Porque o dono é galã. O dono é galã. O dono é galã. Cazuza, apresenta o Cazuza. Ela vai no Iaman todo dia para comer o hambúrguer do galã e diz, eu só venho aqui porque eu quero comer o Marcelo Antônio. Aê, Marcelo Antônio. Aê, Marcelo Antônio. Antônio, quanto tempo, meu amigo. Prazer, sucesso com vocês, hein? Pô, me foi para Portugal e esqueceu da gente, bicho. Ora, pois, pois. Ah, pois. Ai, Jesus. É, agora está lá direto. Eu quero saber o seguinte, bicho, por que tu é tão bonito? A mulherada aqui, quando você veio aqui, falou, meu irmão, eu não acredito, ele vai lá. Ele é perfeito. Como é que é o babulho? Como é que você é mais parecido com o teu pai, com a tua mãe? Tu nasceu assim, pá, meu irmão. Cara, dizem que eu sou mais parecido com o meu pai. Com o teu pai? É. Teu pai também era galanzão, bonitão. Cara, eu tinha uma graça. Eu presenciei isso. Eu devia ter uns oito, nove anos. Eu fui, em oito, nove anos, eu tenho idade, tá? Eu estou falando de 1975, 74, 73. Eu vi, no aeroporto do Galeão, uma pessoa pediu autógrafo ao meu pai, eu não entendi nada. Mas ele era ator dele. Olha só. Aí eu falei, porque meu pai era muito, era, né, hoje tá velhinho, mas ele é muito parecido com o Tony Kurtz. Sabe um ator americano? Lembro, Tony Kurtz. Das antigas. Sim, sim, sim. É muito parecido com ele. Caramba. Engraçado isso aí, eu estou falando isso agora porque eu lembrei agora de vocês falarem disso aí. E tu é parecido com o teu pai? Sou mais parecido com o meu pai, sim. E vem cair, eu quero dizer o seguinte, beleza abre porta? Beleza abre porta? Abre e fecha a porta. Eu já deixei de fazer comercial por falarem que eu era bonito. Oi? Mas como assim? Geralmente eles querem gente bonita, depende do perfil, do produto, né? No início de carreira a gente sempre fazia teste, né, pra ganhar aqueles 100 reais um mês depois. Tu começou com a modelo ou tu começou com algum? Não, eu comecei fazendo um curso de teatro, me formei como ator e corri atrás e as coisas foram acontecendo. Mas antes não foi assim, não foi assim essa carreira. A carreira de ator não veio assim, tipo, decidiu. Você estava pensando que ia fazer outras coisas, né? Conta aí como é que você é. Tu foi assistente de... Você trabalhou em alguma coisa de assistência? Assista de produção de fotografia, ralei um pouquinho no backstage, né? Eu aprendi muito, eu já fui muito... Trabalhei muito atrás das câmeras. Nunca tinha pretensão de virar ator, mas quando eu virei ator, a minha experiência atrás das câmeras me ajudou bastante na... O que que tu fazia atrás das câmeras? É... O que que o Antônio fazia atrás das câmeras? Atrás das câmeras, o que que tu fazia? Não, mas eu... Olha, montava tripé, eu era um... Trabalhava como assistente... Tu era tripé? Além do tripé? Do próprio tripé? Pô, tu ainda tem essa vantagem, aí é sacanagem. Aí é brincadeira, né, bicho? Não, então... O cara é morrido, o cara vai... É normal, não tem tripé aí, é? Pra acabar com a gente mesmo, bicho. É normal ou é tripé, pô? Porque senão é sacanagem, né? Que Deus é esse que existe, pô? Pra mim e pra tu? Injusto, né? Porra, tá maluco? Isso não é justo, isso é sacanagem. Com essa pinta, ainda é tripé. Aí, pô, vai bater na cara e chutar a gente, pô. É, pois é, pô. Eu trabalhava como assistente de fotógrafo e era muito... Fotografias de imóveis, de louças. Então, foi uma experiência sensacional, assim. Deu uma bagagem enorme pra mim, né? E aí, quando eu passei pra frente das câmeras, foi tudo muito mais fácil. Mas, bem, como eu virei ator, é uma história interessante. É, conta aí, quero saber. Tu fez o teste no sofá? Não. Graças a Deus. Graças a Deus, não. Mas nunca recebeu o convite pra fazer o teste no sofá? Não, graças a Deus, não. Sério, bicho? Tu como galazão assim, nunca? Não. Falou, Tony... Cara, mas quando eu virei ator, eu fiquei com medo dessas paradas acontecerem. Porque eu comecei com teatro, né? Na minha primeira peça, só, né? Eu falei assim, caramba, será que vão querer me... Sei lá, eu era muito ingênuo. Será que vão querer me seduzir? Todo mundo, é, né? Vão querer me comer, porra? Será que, porra, vai parar? Eu não vou querer, porra. Como é que é? Como é que vai ser isso? Será que pra eu desenvolver, vou ter que, porra, me vender? Sei lá, eu não queria isso. É, todo mundo tem esse medo, né? Graças a Deus isso não aconteceu. Pra mim, nunca aconteceu. Graças a Deus. Mas, é, bom, eu... Eu entrei pra faculdade da Gama Filho pra fazer jornalismo. Uhum. Meu pai é funcionário público aposentado. Minha mãe é dona de casa. Sim. Eu tenho dois irmãos. Quer dizer, um já fez a passagem. Uhum. Mas, é... E quando eu passei pra faculdade, eu passei pra faculdade da Gama Filho. E eu morava em Niterói. Uhum. E depois... Longe, hein? É. A Gama Filho, aquela lá na abolição. Lá na Piedade. Na Piedade. Acabou a Gama Filho. Acabou, é. Era ótimo a faculdade. Era ótimo. Mas era conhecida como a Grana Filho, né? Grana Filho, exatamente. Era cara, né? Eu passei pra comunicação social. Fiz o primeiro período, segundo, terceiro. No terceiro, eu tive que largar, porque era muito... Além da faculdade ser cara, ainda tinha o transporte, que era caro. É, pois é. E eu não trabalhava, enfim. Meu pai tava com muita dificuldade. Tinham dois irmãos na sequência. Nós somos escadinha, né? Uhum. E todos também passando pra faculdade. Particularmente, a gente não estudava. Se a gente estudasse, a gente ia pra pública, né? Uhum. Então, ficou muito difícil pra pagar a faculdade. E eu tive que trancar. Isso com 19, 20, 21 anos. Uhum. E eu fiquei, cara, eu fiquei uns 4, 5 anos boiando, sem fazer nada. Tipo, o que que eu vou fazer? Tipo, o que que eu vou fazer da vida? Aspone, né? Morava em Niterói, adorava ir a Itacoatiara, que era o quintal da minha casa. O Itacoatiara, que é o Taizona, né? É, o Taizona. É o quintal da minha casa. Muita gata, bonita. Gostava de botar uma mochilinha com frutas. Pegava o cachorro de um amigo meu, ia subir o Morro do Costão. Sabe, eu gostava muito dessa coisa da natureza, sabe? Eu tenho até hoje uma alma hippie. É. Vamos dizer assim. Só que, cara, porra, eu tô falando assim, de 21, 22, quando eu tinha 25, 26 anos, aquela pressão em casa, né? Vai trabalhar, não vai. Também já tava passando o tempo, né? E aí, cara, e ao mesmo tempo eu não tinha armas pra poder desenvolver, eu achava que eu ia virar o caseiro de algum amigo que tivesse dinheiro. Mentira, cara. O garçom, como eu já fui também, eu trabalhei como garçom no Teatro dos Quatro. No Teatro dos Quatro. Um tempo atrás. Tinha, eu lembro disso. O garçom, lembro de garçom? O garçom, o garçom de servir. Já servi muita gente que depois eu vim a trabalhar junto. É mesmo, Bras? Sim. Por exemplo, assim. O Miguel Falabella. Falabella, né? Eu já servi muitas atrizes, já servi a Arnette Salles, que foi minha mãe numa novela. Olha que legal, como a vida é. Que garçom assim de falar. Garçom. Garçom, é. Garçom. Garçom, por favor, a gente dava... Trocar o cinzeiro toda hora, essas coisas assim. Quem que era que te dava uma gorjeta boa? Quem que era a mão de vaga nesses atores? Ninguém dava, né? Ninguém não dava, não, meu Deus do céu. Tu vê como é que a vida é, meu irmão? Mas a vida retribui, né? O Miguel Falabella não chegou com você. Toma esse cinzinho, não. Não, não. Ele era o dono do bar, que na época tinha um bar no Teatro dos Quatro. Isso, eu lembro disso. Ele tinha uma proposta de fazer garçons que... Cantassem. Que performassem. Que legal, meu Deus. Só que chega na hora, na hora não tinha performance. Tinha que servir, né? Então essa ideia da performance foi por água abaixo. A gente ficou como garçom mesmo. E tu era o bom garçom? Tu era aquele cara que era atrapalhado? Não, cara... Tem até uma historinha porque eu... Conta, conta, conta. Tem que contar pra gente, pô. Por exemplo, tem duas, eu acho. Não, tem uma. Não, tem duas. Tem duas historinhas que eu posso contar. Eu servi uma vez um senhor com uma... Chegou um senhor com uma menina muito bonita. Você via que a diferença de idade era bem grande. Puta, aquela... A menina quis dar pro garçom. Não, não, não. E eu... Era o Sérgio Malandro ou não? Ah, tá, vai. Como é que é, Radeiro? Como é que é, Radeiro? Vem pra esculachar? Vem pra esculachar? O que é isso, bicho? Aí. E eu cheguei pra servir. E eu sou uma pessoa muito educada, cara. Eu sou uma pessoa muito educada, sempre fui. E eu falo assim, pois não, o senhor deseja o quê? E ele falou assim pra mim, não me chama de senhor. Puta, tá brincando. Acho que, pô. Talvez uma coisa... Por causa da menina. Menina, né? De sei lá. É, ficou puto. E eu me enrolei porque... Eu falei, desculpa, senhor. Correi. Cagou mais ainda. Eu fui piorando, bicho. Essas coisas. O cara me destratou assim, feio, sabe? Eu me senti muito mal. Muito mal mesmo. Mas, enfim, faz parte. E teve uma vez também que eu tava servindo, deixei entornar uma Coca-Cola, alguma coisa assim, uma refrigerante. E aí eu pedi desculpa. Fiquei muito... Eu fiquei muito mal. Eu me lembro que na época eu fui pra cozinha, dei uma sentada, dei uma chorada no chão, assim. É mesmo, hein? Me recuperei, voltei e... Sabe? Eu tava meio... Enfim. Mas aí rolou isso. Mas tudo isso pra dizer que eu tive que largar a faculdade, fiquei um tempo sem fazer nada. E só que quando eu tinha 25, 26 anos, eu... Cara, você naturalmente, instintivamente, você tem necessidade de produzir, pô. Você tem necessidade de fazer alguma coisa e de produzir. E eu sempre fui uma coisa, uma pessoa que sempre foi interessada por coisas místicas. Sabe? Astrologia, tarô, essas coisas dos atos. E eu comecei a ler coisas sobre astrologia. Sua alma é ametista, né? Minha alma é ametista. Fazia um coco com aquele... É, com aquele turbante. Turbante. O astro, né? E era uma época que não tinha computador ainda. O computador era aquele de... Sim, de letras, né? Letrinha verde. Só que eu comecei a ler muito livro de astrologia. E a filha de um amigo meu nasceu. Eu falei assim, poxa, deixa eu... Qual o horário que ela nasceu? Entrei numa de fazer o mapa dela. Não um mapa perfeito. Só as casas e os planetas. Só o básico. Não aqueles trânsitos, aquilo tudo, não. E eu fiz por conta dos livros que eu estava lendo. Fiz, montei, procurei o computador de um amigo meu. Botei os mesmos dados no computador e fiz o mapa pelo computador. Peguei o mapa do computador, peguei o mapa que eu fiz, olhei e falei assim, caramba, igual. Eu acertei. Você mandou bem. Pô, eu falei, caramba, tem jeito. Achei uma coisa que eu posso fazer. Aí eu falei assim, caramba, eu posso, sei lá, ser um astrólogo e viver de fazer mapa astral. Já era chaptura e tudo. O astrólogo Marcelo Antoni, isso ia ser maravilhoso. Aí o que aconteceu, eu falei assim, será que existe uma faculdade de astrologia? E aí, na internet, tinha classificados. Peguei classificados e achei. Tinha uma faculdade de astrologia nas Laranjeiras. Meu Deus. Eu morava em Niterói. pedi para a minha mãe cinco reais, porque pagava, naquela época, a passagem era um e cinquenta ida e um e cinquenta a volta. Sobrava dois reais, dava para comprar um pastel na Praça 15. Puta, que louco. E aí, peguei o ônibus, nove, 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 famoso, xaripas. Quase mil, famoso quase mil. É, quase mil. Fui para Laranjeiras. Cheguei lá na faculdade, entrei na faculdade e falei assim, caramba, que é sério. Comecei a ver as coisas. Vi que se formou, fazia quatro anos de estudo, mais dois anos de mestrado e saia formado com astrólogo. Falei, caramba. Então tinha quantos anos? Vinte e cinco, vinte e seis. Entendi. Aí eu perguntei, quanto é que é? Aí ele me deu o valor, que era exatamente a mesma mensalidade que eu pagava na Gama Filho. Porra. Cara, hein? Para ser astrólogo, né? É. Aí eu falei, porra, puta, tira na água. Puta, que merda. Aí eu falei, o que eu vou fazer, cara? Aí eu olhei na carteira, eu tinha dois e cinquenta. E eu estava com fome, cara. Eu queria gastar aqueles dois e cinquenta para comer alguma coisa. O que eu faço? É, um pastel é um caldo de cana. Adorava, pastel é um caldo de cana. Esse é um clássico. Aí eu lembrei, caramba, eu tenho um amigo meu que faz a CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras, que é uma das melhores escolas de teatro do Brasil. Que é sensacional. Muita gente se formou lá, muitos atores. Essa faculdade de Astrologia era muito perto, Laranjeiras, Cosme Velho, pertinho. É pequeno, é rápido, pertinho. Falei, quer saber? E ele tinha carro, esse meu amigo, e ele fazia curso na CAL. E ele estava tendo curso lá. Eu ia esperar mais ou menos umas duas, três horas, mas pelo menos eu ia esperar, ia voltar de carro com ele, ia guardar esses dois e cinquenta e ia poder comer meu pastel caldo de cana. Vou andando até lá. Na sorte de quem sabe ele estava lá, não sabia se ele estava fazendo, eu sabia que ele fazia o curso, mas eu fui na sorte, ele podia não estar lá e eu falei, pô, tiro na água, vou ter que montar de ônibus. E fui andando até a CAL, sai a Rua România, lá, vai lá, sabe, lá em cima, entrei vazio no que eu entrei e o rapaz falou assim, pois não, veio para matrícula? Eu falei, de quê? Eu falei, não, não, é porque hoje... É coisa da vida, né? Veio para matrícula de quê? Hoje é o último dia de matrícula do curso profissionalizante de ator. Porra aí. Eu falei, quanto é que é? Aí ele deu o valor que eu queria ter escutado na faculdade de Astrologia. Que era infinitamente mais barato. Infinitamente mais barato. E Astro, Astrologia com Astro... E aí, cara, eu estou aqui hoje conversando com vocês, eu me matriculei. E virei ator. Cara, que destino louco. E os astros conspiraram para que eu virasse ator. Olha só, cara. Você foi levado. Mas você sabe uma coisa, Serginho e Rabelo? Uma coisa que tem me guiado bastante na minha vida hoje, que eu percebo. Cara, a vida, o destino... Sem querer filosofar, mas é filosofar. Fazer igual a filosofar, eu gosto de filosofia. Eu percebi ali... Depois eu tive outras situações, tá? Eu estou usando esse exemplo que eu dei para ilustrar o que eu vou falar agora. Eu percebo que quando a gente... O destino não é a gente que traça. Quem traça é ali. Ah, sim. Eu acredito nisso também, cara. Você tem uma coisa a cumprir. É. E eu vou dizer assim... Eu percebo que quando a gente toma uma decisão com o coração... Carlos Castanheda, que é um autor do livro, ele fala uma coisa assim... Quando você tiver alguma dúvida na tua vida, você fala assim... Será que esse caminho tem um coração? Será que esse caminho vale a pena ser seguido? Se esse caminho vale a pena ser seguido, segue. Se o teu coração falou que vai, vai, né? Se você seguiu o teu coração, vai. Tudo isso para dizer o quê? Eu percebi que quando... Depois, também depois, muitas situações... Eu estou ilustrando nessa situação. Sim, sim. Eu queria muito... Eu estava sem... Como eu falei, eu estava sem fazer nada. E quando eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa... E eu vi a astrologia como uma maneira de eu poder... Ser alguém na vida... Eu vi que ali tinha um coração nesse caminho. E aí eu falei... Cara, eu vou seguir esse caminho. Eu vou seguir esse caminho. Não era o que eu queria... Mas era o que eu tinha... Era o que a gente tinha. Parecendo a tua mão. Era o que temos para hoje, né? Era o que temos para hoje. E esse caminho tinha um coração enorme. Então, quando a gente decide... Seguir um caminho... Parece que um caminho que... Eu, no meu caso... Eu estava meio perdido. Não sabia o que fazer. Viu o caminho do coração. Quis seguir ele. Seguir minha intuição. Que te levou para outro lugar. Não sabia se era certo ou se era errado. Mas parece que a vida é um game. É. Parece que estão jogando. Parece que alguém falou assim... Ah, ele entendeu. É. E falou assim... Então, vamos passar para a próxima fase. Isso aí. Quando eu fui para a astrologia... Ele me levou para ser ator. Sim. É nítido isso para mim. Claro isso para mim. Do nada, né? Do nada. E eu estou até hoje desenvolvendo a minha vida... Tudo hoje... Mas... Por causa da minha carreira que eu tive de ator. Claro. Mas você tem que entender esses sinais também. Porque a vida te dá esses sinais... Se você não captar e não aproveitar, não rola. Entendeu? Não. Eu só fui realizar isso depois de muita porrada e muita caminhada. Eu estou falando isso porque eu já realizei. Na época, eu não realizava isso. Mas você nunca imaginava que você podia ser ator? Nunca tinha passado na tua cabeça? Nunca. Você quando era garçom... Nunca. Por exemplo, você foi trabalhar com o Miguel Falabella... E depois você falou assim... Puxa, eu posso ter uma oportunidade de trabalhar aqui... Porque o Miguel Falabella é o Miguel Falabella. O Miguel, você trabalhou ali de garçom antes do curso? Não, depois. Depois do curso. Ele já era ator. Ah, já. Então, depois do curso... Depois do curso. Aí você já imaginou que você chegando ali perto do Miguel Falabella... Se quiser voltar depois, é interessante essa história. Pode faltar conta. Não, não. Mas assim, só para terminar a minha trajetória. Eu entrei para fazer a Cal. Você fazia preliminar um, que era seis meses. Preliminar dois, mais seis meses. Passava por uma banca. Você podia passar ou não. Eu passei. E fiz o regular um, dois. Ia fazer o regular um, dois, três, quatro. Ou seja, quatro anos. Só que quando eu passei na banca e fiz o regular um, eu saí da Cal para fazer parte do grupo do Aderbal Freire Filho, chamado Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. Ah, eu lembro disso. Era um grupo do Aderbal Freire Filho. Sim, eu lembro disso. Então, eu fiz... Quando eu entrei no grupo, eu fiz várias peças. Eu fiz o Tiro Comodou História, no Palácio do Catete. Eu fiz os Alex Comadro de Winsor. E aí, com esses trabalhos, eu peguei o meu DRT e me formei como ator. Olha só, hein? E com esse... Antes de se formar, não formou então na Cal? Não, não me formei na Cal. A minha intenção era terminar a Cal para pegar o DRT e se formar. Mas Deus tinha outro plano. Você tinha que ser mais rápido o negócio. Não dava para demorar tanto. Eu não cheguei a pensar nisso, mas você até captou o espírito. É isso. Captou o espírito. Então, esse menino já não dá mais. Vamos embora. Acelera ele aí, porque... Exato. E aí, eu fiz o... Fiz todo o processo e peguei o DRT provisório. E eu tinha um ano para fazer algum trabalho para confirmar que eu realmente... E aí, eu fiz alguns mais trabalhos e consegui fazer o meu DRT. E aí, só com esse DRT na mão e com uma certa experiência... Porque eu não tinha nenhuma experiência em teatro, como ator. Eu peguei da Cal e das peças que eu fiz com a Derbal. E aí, eu peguei o meu DRT. Só aí que eu me senti capaz de poder deixar o meu material na Globo para ser chamado para algum teste. Para o teste. É aquela coisa de sempre. E como fez? E tu fez o teste lá e se deu bem logo no primeiro? Gravou aquela... Eu vou até emendar numa coisa que você perguntou ainda mais, que a beleza abre portos. Eu falei que fecha às vezes. Foi porque nesse meio tempo que eu estou fazendo o Aderbal, eu estava ralando, né? A gente sabe bem. Estou de teatro, a gente rala muito. Então, eu fiz alguns testes, por exemplo, comercial para a Mil, onde eu fazia um enfermeiro que passava lá atrás. Aqueles figurantes. Sei, sei, sei. Eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso. Eu ganhava R$100,00 30 dias depois. É. Eu saía de Interói para ir pegar R$100,00 e voltava. Para mim, para quem queria ter R$2,50... É, R$100,00 já era uma grana, né? Já estava... Já não conhecia nada. Mas para mim era. Caraca. E eu me lembro até que a produtora de elenco dava... Tinha um grupinho, uma máfia... Que ganhava teste, né? Ganhava R$10,00 para fazer o teste. Mano, fala para ninguém. Exatamente, Renato. Eu lembro disso. E eu, no início, não participava desse grupo. Eu via os meus companheiros ganhando R$10,00 e eu não ganhava. Porra, brincadeira, né, cara? Tu é de família humilde? Sim, sempre. Sempre foi família humilde? Então, você veio lutando mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer um teste para um supermercado. Eu não era o Marcelo... Eu usava já Marcelo Antônio como sobrenome artístico, porque eu sou Marcelo Couto... Eu nasci Marcelo Couto de Farias. E eu, para nome artístico, eu falei assim, bom, Marcelo Couto, eu acho que eu não vou a lugar nenhum. É, Marcelo Couto é muito comum. Desculpa o Murilo Couto. Mas Marcelo Farias, já tinha o Marcelo Faria. Já tinha o Marcelo Faria, filho do Reginaldo. Porra, vou inventar nome? Não vou. Aí, eu peguei o Antônio do meu pai. Meu pai é Antônio. Minha família é Antônio. Só que eu não tinha o Antônio no nome. Aí, eu falei, quer saber? Eu vou ser Marcelo Antônio. E depois, mais tarde, na certidão, eu botei Marcelo Couto. Hoje, eu sou Marcelo Couto Antônio de Farias. Ah, você mudou? Eu mudei, mudei. Ah, legal. É, porque virou o teu nome, né? Sim, virou o meu nome. Eu só botei o meu nome, o Antônio também. E eu virei Marcelo Antônio. E o Marcelo é com dois Ls? É com dois Ls, em homenagem... Olha só, é muita história. É, vai contando. Cara, meu pai... Eu nasci em 65. E meu pai me botou o nome de Marcelo com dois Ls, em homenagem ao Marcelo Mastroianni. Que era o grande ator, na época, italiano. Que loucura, é isso? Sacou como é que tudo está brincado? É uma loucura. Como é que já era destino, cara? É ineditado. É, meu irmão. É uma loucura mesmo. E aí, mas... Eu fui Marcelo Antônio. Anos depois que eu fui realizar isso. Caramba, meu pai me botou o nome de Marcelo Mastroianni e eu sou diretor. Mas, enfim. E nesse período de testes, de fazer... Teste de R$100 aqui, R$100 ali, eu fiz um teste para um supermercado. Passei para o teste. Passei no teste, era para ganhar R$500. Pô, esse era bom, hein? Boa, esse foi bom. Isso aí é... Falei, estou crescendo. Só que eu fiz o teste, passei... E no dia seguinte, a menina do produtor de elenco ligou para mim falando que eu não ia fazer o comercial. Por quê? Falei, pô, cara. Falei, pô, mas eu saí de casa. Pô, fui fazer o teste. Passei e não vou fazer o comercial, pô. Sacanagem. Ela falou assim, Marcelo, não se preocupa. O cliente vai te pagar os R$500. Mas você não vai poder fazer o comercial. Eu falei, mas por quê? Porque o cliente acha que você é muito bonito. Não bate com... Com o perfil da clientela. Com a clientela que vai entrar no mercado. No supermercado. Tua beleza atrapalha. Perdi o trabalho por causa disso. Tinha que ser uma cara mais popular. Exatamente. Se fosse que tu, Rabino, passava no teste. Passava de primeira, pô. Chegava lá. E aí, galera, vem para o supermarket. É preço, é perto. É supermarket. Eu passava na hora, pô. Exatamente. Caralho, e aí, se foi, você fez esse... E aí, como é que chegou até a Globo, cara? Eu deixei meu currículo lá. Você chegou a fazer aquele teste que faz lá? Aquele que deixa lá a mostragem, lembra? Eu fiz oficina de atores. Ah, você fez oficina? Eu fiz oficina, tinha na oficina. Letícia Spiller. Claudio Einreich. Ah, pô. Claudinho está falado, hein, bicho? Claudinho está em todas. Está em todas, hein? Claudinho, pô. A galera, mas olha que engraçado, é muito bom esse papo com vocês, porque eu vou relembrando coisas que eu nem estou relembrando aqui. Quando eu fiz oficina de atores, eu vou... Desculpa, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Volta antes, volta. Eu deixei meu currículo na Globo, como eu falei. E eu fui chamado para fazer um teste de uma minissérie chamada Incidente em Antares. Em Antares, eu lembro disso. E eu fiz o teste com o Tônio Carvalho. O Tônio Carvalho era o coordenador e o Emílio de Biasi eram os coordenadores da oficina na época. E eu fiz o teste com o Tônio. E o Tônio... E eu não fiz o papel... O Tônio gostou de mim, só que ele falou que eu não fui escolhido porque era para ser filho do Paulo Goulart. E quem foi escolhido para fazer foi o Paulo Goulart filho. Ok, né? Ok, valeu, gente. Obrigado. Eu não tinha como. Me perdi aqui, peraí. Você foi chamado para fazer o Incidente em Antares. Você fez o teste na Globo. Sim, fiz o teste na Globo e não passei. Estava da escola. É tudo indo e volta. É, não, é da escola que você estava fazendo a oficina. O Tônio e... Sim, sim, sim. Perfeito, obrigado. Eu não passei para fazer o Incidente em Antares, mas o Tônio Carvalho gostou muito do meu teste e me chamou para fazer a oficina dos atores. De atores da Globo. E quando a gente fez oficina, na minha oficina, o Tônio falou assim, olha, olha isso. Caraca, meu. A Globo está fazendo, a Globo vai abrir, falando assim para todo mundo, a Globo está fazendo essa oficina de atores e eu queria dizer para vocês que a Globo também vai fazer uma oficina de roteiristas, em paralelo à oficina de atores. E esses roteiristas estão criando um seriado que vai estrear, que vai se chamar Malhação. Olha só. Claudio Heinz já entrou. Claudio saiu dali para fazer Malhação. E a Letícia saiu no meio do curso para fazer a Babalu. É. Caramba, meu. 94, 90 e poucos, assim. Isso, exatamente, 94. Foi quando o Ayrton Senna morreu, tem uma referência disso aí. Sim, sim, sim. E acabou a oficina e eu... Ficou sem nada. Não, 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 não. Perdão. No meio, a gente faz vários trabalhos. É um espaço como esse aqui, pequenininho, com várias câmeras. Eu lembro, eu fiz uma oficina lá. E eu fazia muito isso, eu ajudava a fazer as pessoas, ajudava assim. Sempre que tive essa coisa aberta para fazer isso, né? Nossa, é tanta informação que eu fico zoado aqui. Para fazer Malhação. Aí acabou o curso. Não, perdão. No meio do curso, a gente faz vários trabalhos. Um desses trabalhos que eu fiz, o Luiz Fernando Carvalho estava fazendo o remake de Irmãos Coragem. E ele gostou de um trabalho que eu fiz e me chamou lá na Globo. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá para olhar o Luiz Fernando, o Luiz Fernando falou, pô... Eu estava com um cara muito novo. E era para ser um jagunço, o irmão do Marcos Palmeira. Eu não tinha nem uma cara de jagunço. Ele gostou do meu trabalho, mas quando foi me ver pessoalmente, falou, pô, gostei do seu trabalho. Era para o Irmãos Coragem. Era para o Irmãos Coragem, o remake. O remake, eu sei, claro. O Irmão do Tarcísio mesmo. Do Cláudio Cavalcante. Do Cláudio Marcos. Aí eu falei, pô, tiro na água. Não rolou. Aí acabou a oficina. Eu fiquei um tempão. Aí surgiu o convite para fazer o ser garçom lá no... No coisa do Miguel. Fazer tudo. E eu estava já sem... Eu, na época, namorava hoje, hoje ela é uma diretora consagrada, Maria de Médicis. Olha só. Eu namorava a Maria. Maria não era diretora. Maria era assistente de produção da Globo. Do departamento de elenco da Globo. Sei, sei. Hoje ela é uma grande diretora. Sim, sim. Está até dirigindo o Travessia agora. É, é. E ela descobriu, depois de um ano e meio, ela falou assim, Marcelo, o Benedito Rui Barbosa vai fazer uma novela de imigrantes italianos, com direção do Luiz Fernando Carvalho. Aparece aqui, tal hora, porque o Luiz Fernando vai aparecer aqui, na sala do Panamera. Fica aqui para dar o bote, para você poder abordar ele e dar o seu currículo para fazer alguma coisa. Só que, nesse meio tempo, eu já estava fazendo uma peça, onde eu estava com um bigode, eu estava com uma cara de imigrante italiano. Aham. Olha que sorte. Aí eu falei, pô, cara. É agora. É agora. Olha o que aconteceu. É agora. Vamos lá. Aí saí de Niterói, fui lá para subir a Lopes Quintas. Do lado da entrada da Lopes Quintas, tinha umas casinhas onde a Globo usava como departamento de elenco ali e tal. Eu abri a porta e tinha uma varanda assim para uma outra porta que entrava. Eu lembro perfeitamente do que você estava falando. Do lado do 303. Eu fiquei nesse espaço. Sei ali fora. Você, da rua, entra. É. Tem um espaço e depois você entra. Que é aberto, né? Porta para entrar por lá. Isso. E eu fiquei nesse pátio para dar o bote no Luiz Fernando. Uhum. E ele falou, ele vai aparecer em algum momento, vai cruzar ali. Só que eu fiquei lá umas quatro horas. E o cara não vinha. O cara não vinha. E passava a gente, passava a gente, saia a gente, passava a gente. Luiz Fernando nada. Passava a gente, Luiz Fernando nada. Passava a gente, passava a gente. E eu já estava acostumado com aquele entra e sai e fiquei ali. Só que chegou uma hora que entrou o Luiz Fernando. E eu, naquela que eu estava assim, assim, e ele é enorme, com passada grande, no que ele entrou, ele já estava, quando eu fui ver, ele já estava na porta entrando. Aí eu falei, Luiz, Luiz, Luiz. Aí ele meio que virou assim. Sabe quando você está de frente, mas vira assim? Ele não vira para você, ele vira... O que é que é? E, cara, eu abordei ele meio sem graça, assim. Você é? A situação é chata. Eu fiquei muito sem graça de abordar o cara. E eu fiquei quase gaguejando. Eu falei assim, eu falei muito rápido. Luiz, eu sou aquele cara que você ia fazer irmãos Corazes no teste, que você não pôde. Aí ele falou assim, dá para mim, assistente, o teu currículo, tá? Fechou a porta. Puta. Só que em seguida veio a Lucinha, que era braço direito do Luiz Fernando Carvalho na época. Lucinha Camargo ou não? Oi? Era Lucinha Camargo ou não? Não sei o sobrenome, não me lembro. Não, era produtora. Não me lembro. Ela era braço direito do Luiz na época. Ah, tá, então não sei, vai. E ela veio. Pô, menos mal. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Aí eu contei a história. Pô, o Luiz viu no teste meu, gostou. Eu soube que ele estava fazendo novela de imigrantes e tal. Eu queria deixar o meu currículo aqui e tal. Deixei. Ela entrou. Aí eu saí, cara, desci a Lopes Quinta assim, meio... Triste, né? Triste, sabe? Acambúzio. Sei lá. Triste. Sambático. Pegando 999 de novo para voltar para Interói, para casa. Que bom que passava ali no... 999, sim. Na Jardim Botânico. Tinha que jogar no lixo esse nome aí. Exatamente, quase mil. Era Gávia Charitas. Gávia Charitas. Não, não, perdão, perdão. Gávia Charitas era o 996. Ah, sim. Desculpa, era o 996. Ponto final ali na PUC. Isso, isso. Exatamente. E aí, cara, deixei. E a minha vida seguiu, ainda fazendo aqueles testes. Aí a Conspiração Filmes me chamou para fazer um teste. Não é que me chamou, não. Chamou várias pessoas. Sim, sim. Aquelas coisas de teste à toa. Pela Conspiração, eu fui chamado para fazer um teste, que era a Cerveja Antártica, um comercial da Daniela Mercury, sobre a Cerveja Antártica, que ia gravar na Tunísia. Porra! Ia gravar em Paraty, porque era uma música linda, bonita, bebendo cerveja, não sei o quê. E tinha um grupo para fazer teste para a galera que ia para Paraty e tinha um grupo da galera que ia fazer teste para ir para a Tunísia. Aí eu fui lá, só que eu estava em uma fase que eu estava assim meio que, ah, eu já vinha fazendo vários testes, né? Eu não sabia o que ia dar para mim ou não. Então, nesse teste da Conspiração, eu fui sem... Sabe quando você vai sem nenhuma pretensão, sabendo que você fala assim, ah, meio que sim. Eu liguei um foda-se, mas não é um foda-se cagando, não. Era um foda-se meio assim, tipo, ah, quer saber? Se rolar, rolou. Vou ganhar. Se for, for. Então, eu fiz um teste para o pessoal do Paraty, de Paraty, onde o teste era simplesmente fazer glu-glu-ia-ia, não glu-glu-ia-ia. Mas era só dar pinta, fazer... Não tinha texto. Era um teste de câmera. Para dançar. De câmera, para fazer qualquer coisa. E como eu cheguei lá... Cerveja, né? Olha que legal. Eu cheguei lá sem um peso. Sim. Pô, fazer um teste, cara. Eu tenho que passar. E a gente sempre vai assim. Dessa vez, eu fui assim, tipo assim, eu fui assim, Foi leve, né? Eu fui leve, sabe por quê? Eu fui porque eu tinha quase que a certeza absoluta que... Ah, foda-se, não vão escolher mesmo. Não vão escolher mesmo. Para que eu vou ficar assim? E eu sou muito brincalhão, você sabe, né? Pois sim. Enfim, eu cheguei lá e por isso que eu falei que o teste é meio glu-glu-ia-ia-ia. E eu fiz umas palhaçadas mesmo. E estava... Eu fui sem crítica, eu sou muito autocrítico. Eu não estava me criticando fazendo teste, coisa que a maioria das pessoas fazem. Normal. Então, cara, eu fui no glu-glu-ia-ia. Fiz o teste. Três dias depois, a conspiração me liga e falando, Marcelo, você tem passaporte? Eu falei, passaporte? Não. Eu não consigo nem andar de ônibus. Eu não consigo andar de ônibus. Cara, que é o seguinte, o... Qual é o nome dele, gente? O filho da Fernanda Montenegro, que era de... Andrusha. Ah, não. Cláudio Torres. Cláudio Torres. Era o diretor. O Cláudio Torres quer que você vá para a Tunísia fazer esse comercial. Oi? Hã? Oi? Cara, eu lembro que eu peguei um... Sei lá, nem precisava fazer isso, mas não sei por que eu entrei nessa. Eu pedi um blazer, uma gravata para um amigo meu. E fui tirar foto de berguda. Foto de passaporte. Cara, mas isso que era... Foto de passaporte. É muito engraçado, velho. Foto de passaporte. Aham. Para tirar passaporte. Eu sei. Para ir para a Tunísia. Aquela maiorzinha, né? É? 5 por 7. Para ir para a Tunísia. Aham. Caraca, eu, meu irmão. E era via Paris. Era Rio-Paris, Paris-Túnis. Porra, eu de Niterói para Tunísia, para Paris. Por que eles iam gravar na Tunísia? Porque eles precisavam de cena no deserto com camelos. Muitos camelos. E era mais barato para eles ir para a Tunísia gravar lá do que contratar camelo e gravar em Cabo Frio. É, é. E aí eu fui para a Tunísia. E quem é que foi contigo? Quem foi? Eram modelos. Eram só modelos. Era só da pinta. Era um... Eu fazia parte de um grupo que era como se a gente estivesse voltando de uma festa, assim, andando no deserto, com roupas e bebendo cerveja antártica, né? Que maravilha. Com camelos. Porra, te pagaram ainda para tomar uma cerveja. E aí? E aí eu fui para a Tunís. Que bacana, velho. E foi lindo, porque, poxa, tive experiências maravilhosas. Ainda ganhando uma boa grana, né? Ganhei um dinheirinho bom. Ganhei R$ 1.500,00. Comprei minha primeira televisão. Uma televisão desse tamanho aqui. Pô, que maneiro, cara. Desse tamanho aqui. Que legal, cara. R$ 1.500,00. Que maravilha, hein? E aí o que aconteceu, cara? A sorte já estava começando a sorrir para o Marcelo Antônio. Isso, eu estou falando no final de 1995. Final de 1995. Quando eu acabei lá, a gravação do comercial, a gente estava no hotel em Tunís. Porque a gente foi para... O que aconteceu? A gente foi para Paris, foi para Tunís. Só que não era em Tunís a gravação. Eu cheguei em Tunís. E a gente pegou um carro. A gente andou ainda umas três horas e meia de carro para ir no borderline do deserto mesmo. Você já tinha saído do Brasil, não? Foi a primeira experiência. Talvez Araruama. Saiu do Brasil para Araruama, primeira vez. Onde meus pais moram, por acaso. Eu falei, Araruama é um prazer. Tudo era novo para você, né, brother? Tudo era novo. Pô, que maravilha. E aí, quando a gente acabou o comercial lá, nesse hotel, no meio do deserto, no meio do nada. No meio do nada. Mas no meio do nada tinha um hotel que a piscina era maior que o estádio do Maracanã. Porque lá a água é que nem ouro. Mas eu estava, assim, muito longe. E aí, no final, a gente estava com as malas para pegar o carro para voltar mais três horas, para Tunís, para voltar. Só que, nisso, a gente estava na recepção do hotel, esperando os motoristas arrumarem os carros. E eu me lembro que eles abriram um vinho, um champanhe, sei lá, para todo mundo brindar o trabalho realizado na recepção do hotel. Aí brindamos, assim, tá... No que a gente está brindando, eu olho para trás, eu vejo um assistente de produção do comercial com o olho assim, vindo para mim assim, e falo assim, Marcelo, Marcelo. Eu falei, o que foi? Estão ligando da Globo. Muito surreal essa história. Ah, mentira, velho. Lá na Tunísia ligada. Lá na Tunísia. Quando veio, veio o presente bonito, hein, velho. Vai lá. Marcelo, estão ligando da Globo. É o Luiz Fernando Carvalho. Ele quer que você faça teste para dois personagens do Rei do Gado, que é o nome da novela. Cara, na hora, eu falei assim, dois? Eu falei, ele me quer. Ele quer. Você é para dois? Ele me quer. E aí foi assim, cara. Eu voltei para casa. E aí voltou, voado. Voado. Fiz um teste. Fui no dia do teste. A produção me deu o texto. Eu cheguei no teste. Falei, oi, Luiz, estou aqui. Vamos fazer o teste. Qual é o texto? Aí mostrei os textos. Aí ele falou, puta. Não era esse texto que eu queria que você falasse. Era esse. Falando pra caralho. Já tinha ensaiado o outro. Falando pra caralho. Meu Deus. E eu tenho memória visual até hoje. Eu escrevo minhas cenas. Eu escrevo. É, você foi tio do Fagundes. Então ele tem pensado de herança de família. Na novela, você foi tio do Fagundes? Não. Não, zoada. Porra. Mas eu escrevo. Dessa forma, mas é. Eu escrevo. É, não. Foi tio do Fagundes. É, perfeito. Agora entendi. Porra, bicho. Desculpa, eu demorei a entender. Ele foi tio do Fagundes. Ele pegou o personagem que era... Era a primeira fase. E a continuação da segunda fase, o Fagundes era meu sobrinho. Sobrinho dele. Que coisa de louco. É que passava tempo. Era muitos anos antes. Eram os Berdinás e os Mezenga. Entendi, entendi. E eu fiz o Imigrante na época. E depois a continuação, o meu filho, meu filho, virou o Fagundes, virou o Raul Cortez, virou a galera que fez a segunda. Lavinia Falazac. Ah, Lavinia. Fez o... Foi no carro comigo fazer o teste. Só que ela fez a segunda fase. Tu viu a Lavinia aqui? Tu viu? Vi, vi a Lavinia aqui. Liga, gente. Eu vi ela falando. É, continua. É, mãe querida. Eu vi ela falando. Ela foi comigo fazer o teste. Só que ela era pra segunda fase e eu era pra primeira. Putz, e aquela época, tava uma época que a Globo, quando fazia as primeiras fases, principalmente das novelas do Benedito, era uma porrada, né? Porque marcava, tipo, o Leonardo Vieira, né? Explodiu naquele Renascer. Renascer, primeira fase. E dali já fez a carreira dele. Exatamente. E também em dez capítulos ele fez o... Exatamente. E aí conta, aconteceu contigo, né? Então, eu falo do texto. O Luiz falou, porra, não é esse texto, é esse aqui. Aí quebrou. Cara, aí eu ganhei ele ali mais ainda. Porque eu falei... Porque ele falou, tipo... Memória fotográfica. Tu tem memória fotográfica? Eu tenho memória fotográfica. Por isso que eu escrevo. Qual foi alguns mesmo? Porque eu não consigo pegar um texto desse assim e ver... Eu não consigo... É muito quebrar. Eu tenho que ordenar em pensamentos. Enfim, um jeito muito especial, meu. É um método. Ele vai lançar um livro. É um método, Antônio. Faz esse bagulho, né? É um método, Antônio. O bagulho diz assim. O que eu vou gravar hoje? O bagulho diz assim, ó. Daqui a pouco eu... Me lembra de eu falar essa parte. Deixa eu terminar. Tá, tá. Essa aqui. Aí o Luiz falou assim, ó. É esse aqui, porra. Aí isso foi o que eu ganhei. Eu falei assim. Pô, Luiz, me dá o texto aqui. Me dá só 15 minutos para eu decorar. Ele falou. Tá, beleza. Deu. Corri para o camarim, peguei uma folha e comecei a escrever o texto. Escrever, 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 escrever. Passou 10 minutos. A porta abre. É o Luiz Fernando. Abriu. Ele deu uma olhada. Viu o que eu estava escrevendo ali e fechou. Eu só queria conferir o que eu estava fazendo. Ou seja, aí eu escrevi, decorei a cena. Era a cena de despedida. O meu personagem ia para a guerra na Itália. Fazia uma cena de despedida. E eu vou voltar e não sei o quê. Pois já era com o sotaque e tudo, né? É. Caraca, velho. E aí eu fiz o teste com o texto que ele me deu na hora. Aquilo eu acho que conquistou mais ele. E aí eu fui chamado para fazer o Bruno Berdinazzi. Cara, e aí... E foi daí que... E aí revertou o bagulho. E foi tudo. Foi um lançamento, né? Cara, se tivessem chegado para mim e falasse assim, Marcelo, vem cá. Escolhe a melhor maneira que você quer para estrear como ator na televisão. Se eu sentasse e organizasse, eu não teria feito como foi. Eu estrei no horário nobre com o diretor mais conceituado da casa na época e com o autor, Benedito Rui Barbosa. Benedito sempre foi... Numa primeira fase que já tinha... O Renascer já teve a primeira fase. Era um sucesso absurdo. Eu falei, caramba, tem tudo para ser sucesso. E eu me lembro perfeitamente que na noite que o Luiz falou, é você, você vai fazer o Bruno Berdinazzi. Eu me lembro perfeitamente. Eu morava na casa de uma namorada minha, na Gávea. Estava chovendo para caramba. Eu não dormia essa madrugada. Eu fiquei na varanda olhando a chuva... A chuva choveu? Olhando a chuva cair. E imaginando o que poderia acontecer comigo a partir dali. E foi o que aconteceu. Eu sabia que ia mudar a minha vida. Ia mudar. Eu não tinha, como falei, dois cinquenta, né? Tu estava solteiro? Como é que estava? Não. Eu estava namorando. Estava namorando? E como é que foi essa coisa assim de você virar, de repente, um galã? A mulherada pular em cima de tu. E você namorando. Tu fala, meu Deus, agora estou namorando. Porque, porra, a pessoa fica meio maluca, né, cara? Fica. Você, de repente, do nada... Ah, meu irmão. Como é que foi isso? Uma novela das ruas. Na verdade, o namoro não estava... Não era um namoro muito sério. É uma coisa até meio capenga, que até a minha história na televisão fez com que eu abrisse o meu namoro. Não foi porque eu virei, agora você sai. Não. Foi uma coisa natural. Natural. Foi isso. E aí, tu começou, pá... Como é que era a tua vida, assim, de galã? Passou o rodo? Porque, porra, aqui é conversa franca, né, bicho? Porque, porra, o cara do nada vira um galã da Globo, com vinte e poucos anos... Naquela época, bicho, era uma... Cara, tu engravidou muita gente, como é que foi o bagulho? Além de outras coisas, as portas se abrem, né? Várias portas, abre portas, abre pernas, abre tudo. Tudo se abre. É, o tal de abrir, né? Abre tudo, né? Abre tudo, né? É, abrindo tudo. Cara, mas assim... Aproveitou bastante esse seu momento de solteiro. Sim, aproveitei, mas... Olha o sorrio, o glúgulo no bombril. Falou o glúgulo no bombril. Assim foi o Evandro Mesquita, falando pra mim no... Olha o sorrio, o glúgulo no bombril, balado. Falou o glúgulo no bombril, balado. Falou o glúgulo no bombril, porque, porra, meu irmão, da Globo, galã, meu amigo. É, por aí. Porra, tu deve ter ficado meio maluco. Tu não ficou meio maluco, não? Assim, foi uma fase, tu... Você saia todo dia, tu curtia. Não, eu sou muito quieto, Sérgio. Eu não tenho... Claro que as facilidades apareciam, mas eu não... Eu talvez, se eu tivesse muito esse ímpeto, eu talvez não seria o que eu sou hoje, assim, eu acho. Porque... Ele não era de farra, ele nunca foi de farra. É, eu nunca fui de farra. Então, ele nunca foi, assim, de... Então, eu não sei. Cara, eu sempre fui muito... Na época, eu não sabia, mas hoje eu percebo que eu era muito família. Hoje eu sei que eu sou família, mas na época eu não sabia. Mas o meu instinto era natural de tanto. É que eu... Eu casei um ano e meio depois com a Mônica, enfim. Fiquei um tempo largo com ela. Sabe, não era... É, sempre fui casador. É, nunca fui muita farra. E mais uma curiosidade, por exemplo, você... Você contrassenou com algumas pessoas que, de repente, você se apaixonou também? Porque muita gente... Sim. Se apaixona. Com quem foi que você se apaixonou? Não posso falar. Porque começou. Começou, pô. Não dá pra falar. Aqui é o momento do Sônia Abrão, bicho. Aqui é o nosso momento do Sônia Abrão. Pô, tu não vai falar do nosso momento do Sônia Abrão, pô. É o momento mais esperado dos nossos inscritos, pô. Os nossos inscritos aqui querem saber. Falaram, poxa vida. Ele contrassenou e se apaixonou. Olha, o Jurandir tá aqui falando aqui. O Jurandir. O Jurandir tá aqui a sua pergunta pra ele que ele se apaixonou por um par romântico que ele teve na novela e a gente quer saber, porque é normal. Essas coisas acontecem. Acontece. É o que eu tô falando. Acontece. Eu me apaixonei, mas é paixão. É paixão. Não é amor. Tem muito ator que cada novela é reconhecido por casar com todos os pares que contrassenou. É verdade. Também não vou falar nomes, mas... O Jurandir não fala nada, Gabriel. Eu não falo, não. Não, tem um que casou com muitas. Eu até conheço. Trabalhei até com ele. Quem foi? Quem é esse? Vou dar uma pista. Fábio Júlio? Agora é você. Começa com M e acaba com Murilo Benício. Murilo Benício é assim? Cara, eu não sei por que que é Murilo. Era dele que eu tava pensando. Ele casa com as parceiras dele? Não, não é. Murilo casou com muitas pares dele. Casou com a Alessandra. Com a Alessandra. Com todas. Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli, é verdade. Tu vê, o Marcelo Novaes casou com a Babalu. Ele contracionou com um cachorro também. Ele se apaixonou por um cachorro também. É, o Novaes chamou a Babalu. O Novaes quando fez o par romântico com a Babalu, Babalu e... Como é que era o personagem do... Rai. 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 Se apaixonaram e casaram, bicho. A Letícia fez o Rei do Gado, a primeira fase comigo. Foi minha irmã, na novela. Foi sua irmã, né? E ela gravou, correndo naquele cafezal, grávida do filho dela. Ah, eu lembro disso. Ela gravava grávida do filho dela. Mas ali... O filho do Marcelo. Ela já tinha feito coisa já antes. Ela já tinha feito a Babalu já. E quem tu se apaixonou? Agora é normal, já passou, bicho. Isso aí é legal. Com você, Sérgio. Ah, para. Isso aí nunca contrassenou comigo, pô. Pô, para, bicho. Foi o Príncipe da Xuxa, pô. Para com esse negócio, bicho. Não, conta pra gente. Qual foi a novela, pelo menos, que você, de repente, porque o coração bateu assim forte? Nope. Mas só pra dizer. Acontece. Acontece, né? Mas eu vou falar de novo. Foi paixão, não foi amor. Não era coisa de... De querer casar e... Foi uma atração, sabe? Foi uma atração ali naquele... Não, é passar paixão. Porque, às vezes, com a paixão, às vezes confunde, né? Pô, está ali... Você é obrigado a ter uma intimidade. Cara, você vive muito mais com o teu companheiro de cena do que com o teu companheiro em casa, né? É verdade. Uma loucura. Então, você tem que saber... E eu percebia, acho que é por causa disso. Eu percebia que isso aí era... Eu não vou ficar... Acho que intuitivamente. Eu estou racionalizando agora com vocês. Eu não vou ficar todo o meu trabalho me apaixonando por todo mundo. É. Vai dar um trabalho, né? Vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho. O Antônio é meia cerveja e ele... É, vai dar um trabalho. Vou chamar para sair. Vou... E todo mundo vai poder conferir agora o primeiro trabalho de Marcelo Antônio, o Rei do Gado, que vai reprisar na Globo. É, vai passar no Vale a Pena Ver de Novo. Não vale a Pena Ver de Novo. Então, vai ser uma oportunidade do público rever. Pela terceira vez. Essa pessoa deve ter um pé atrás, tanto a mulher quanto o homem, fala assim, olha... Eu posso dar o exemplo da minha atual esposa. Eu sou casado com a Carolina há 12 anos e ela é uma chefe gastronômica, não é atriz. E para ela foi difícil no início, para ela, assim, sabe? O assédio. Esse assédio é muito difícil. É, deve ser difícil isso aí. É muito difícil. Cuidar com o galã, com o orgulho, essas coisas todas. Mas com o tempo, com conversas e com tudo, a gente... Ela te prendeu o quê? Ela te prendeu o quê? Na comida? Ela fazia uns risotos lá e falou... Não, ela foi dando no amor, meu coração. Ela falou, olha, o negócio é o seguinte. Se eu tivesse abandonado, ela vai comer esse risoto aqui. Chefe, chefe de cozinha, meu irmão. Ela também ganha pela boca. Aquela do sal, assim, agora vai botar em sal. É. Bom dia. É, ela ganha pela boca também. E ela é chefe de cozinha, bicho? Sim, é chefe de cozinha. E qual é o prato que ela mais faz, que você mais gosta, que ela faz para tudo? Tu fala, esse aí é... Não, mas tem um predileto, porque tu fala assim, olha, quando ela briga contigo, quando você briga com ela, que ela fala assim, ah, eu vou fazer aquele estrogonofe que não resiste. Ela faz só para ela, eles estão sem se falar em casa. Ela bota o estrogonofe na mesa e fala... Não, ela é tão boa que ela inventa muitas coisas, assim. Então, é muito interessante. Qualquer coisa que ela faça é um deleite. E como é que tu conheceu ela? Foi em restaurante? Como é que foi esse bagulho? Foi na Academia da Praia, da Barra da Tijuca. Aqui na Academia da Praia? Sim. É mesmo? Ela malhava. Tu malhava? Pediu o telefone dela, fiquei encantado, pediu o telefone. Aí, porra, você... Eu deixei ele falar, eu quero ouvir. Esse sou eu chego e falo assim, me dá seu telefone. Porra, eu quero te dar um tapa. Mulher, tu dá um tapa, Arbeiro. Cara, eu demorei a pedir o telefone. Não foi uma coisa assim, foi uma coisa assim, tipo, aconteceu. Aconteceu como? Tu tava ali malhando. Ela tava malhando. Eu acabo de dizer uma coisa, ela tava malhada na mesma academia, sempre a via lá, uma mulher sempre muito bonita, muito desejada na Academia inteira, entendeu? E eu falando, eu pensava assim, nunca. Eu, pra ela, nunca. Então, eu nunca... Não, eu tô dizendo que eu nunca tive o foco nela, tá? Entendi. Eu tô dizendo, é óbvio que a gente tá numa academia e a gente vê todas as mulheres que malham lá todo dia. Então, você... Pô, pelo amor de Deus. A gente olha, a gente sabe quem é e a gente fala, pô, aquela ali, aquela ali, aquela aqui. Não, não. Então, nessa... Ela tava no... Né? Aí... Aí, cara... Enfim, rolou. Quer dizer, não rolou nada. Tava só olhando, admirava, gostava, mas achava que, porra, ela nunca ia olhar pra mim e pra mim... Tu achou que tu não tinha condição aí? Não tinha condição, cara. Eu falei assim, cara. Ela não te dava a bode? Não, nem um pouquinho. Não sorria? Não, nem nada. Que negócio do aparelho? Não, ela era uma mulher muito desejada. A mulher mais cobiçada da Academia da Praia. Ninguém tem até medo de chegar, né, cara? Amor, desculpa, mas eu vou falar isso, tá? É, porque... Tá bom. Vou falar isso. Carolina. Irmão, tinha... Pra você ter uma ideia. Todos os personal trainers de lá, faziam a lista das mulheres mais top da Academia da Praia. A minha mulher era a primeira, pra você ter uma ideia. Meu irmão... Carolina. A Academia da Praia, você sabe, né, Cé? Não, a Academia da Praia... Parabéns. Que hoje não é a Academia da Praia, né? Hoje é outra... É a Academia Corpo Estranho. É a Academia Corpo Estranho, né? É a Academia Corpo Estranho agora. É. É a Academia Corpo Estranho. Corpo Estranho. Amor, desculpa, mudou. Não, amor, desculpa, nada. Tu tá fazendo elogio... Mas aí, cara, eu falei, pô, nessa situação, eu falei assim, nunca que eu... Apesar de eu ser o ator da Globo e tal, mas isso não é... Pode ser até um cartão verde em algumas situações, mas não é em todas, né? E eu também não uso isso pra nada. Mas como é que tu chegou? Cara, não, o que aconteceu foi... Bom, eu vi essa situação e sempre achei ela linda, gostosa. E ela não ria pra ninguém, não falava com ninguém? Não, ela era sempre muito... Não é foda, né? É, quando sabe que ela... Tem o poder, o empoderamento é... Empoderada, empoderada. É uma coisa, cara. Não olha pra ninguém, meu irmão. Não, é uma coisa. Aí, o que rolou? Eu me separei da minha mulher e fiquei uns dois anos, um ano e meio, dois anos, assim, à deriva, né? E teve uma vez, cara, na academia, que eu fui malhar e ela tava malhando lá. E a academia tava um pouco vazia. E o meu personal, que é o André, enfim, eu considero padrinho do nosso casamento, e foi padrinho do nosso casamento também, ele sabia que eu tinha uma atração por ela, que eu tinha comentado. Todos os homens comentam das mulheres, né? Claro, claro. E eu falei assim, pô, mas nunca, nunca, nunca. E eu me lembro muito que eu tava fazendo supino, deitado fazendo supino, e o André, cara, essas coisas são coisas que não têm explicação, né? O André, do nada, falou assim, e ele é bem carioca, né? Bem... Ele chegou pra mim feliz assim mesmo. Aí, tu quer o telefone dela? Eu falei, quem? Tu quer o telefone dela? Aí, eu já tava... O não, eu já tenho. É, o não... Pô, me lembro que eu falei, quero e baixei pra fazer o supino. Quando eu acabei a série, ele nem ficou comigo, eu fiz... Quando eu parei, eu olhei, ele tá lá agachado, falando com ela, que ela tava sentada fazendo aquela perna de... Musculação. Sei, sei, leg press. Eu só vejo ele no ouvido dela. É... Ele é casado, porra. Não é mais casado, cara. Pô, ela tá falando. Ficou assim. Mandou um recado pra ela, ficou aquele mal parado lá. Continuou malhar, eu continuo malhar. Naquele cruza de dia pra uma outra coisa, assim, eu percebi que ela pegou uma aguinha, aquela água de bóton, assim, de garrafa. Sei, sei. E deu uma olhada, deu uma bebida olhando pra mim. Tipo... Aham, te dando uma... Passou... Bom, já que ela... Não é, não é qual é. E eu, cara, por incrível para isso, eu sou muito tímido. Muito. É verdade. E aí, é... Falei, caramba, ela olhou pra mim. É... É... E aí, ela acabou de malhar primeiro, e antes dela ir embora, eu tava deitado fazendo um negócio, o André do meu lado. Eu só vejo ela parar do lado do André e falo assim, e aí, André? Quando ele falou, e aí, André? O André, ó, saiu, foi embora e me deixou com ela. Ah, legal. Isso é parceiro. Mas aí, cara, tudo bem, eu sou tímido, mas aí eu tive que... Porque, né? Porra, a bola tava no meu pé, amigo. Pô, aqui, é só pá. Tinha que vir o personagem. Eu já levantei e já falei assim, pô, bota teu telefone aqui no meu telefone, que eu te ligo. Aí ela botou o telefone dela, pá. Aí eu liguei pra ela, depois a gente começou a conversar, começar, bababá. Ela fez jogo duro. Falei assim, não vai sair, não. Vai ter que sair de tarde, tomar suquinho comigo. Tá achando que vai me comer, meu irmão? Não. Vai ter que sair... Boa! Mas assim, saiu um pouquinho, saiu um pouquinho pra lá, pra cá, foi ver, cara. A mulher, quando tá interessada... A gente se apaixonou. Sabia que a mulher, quando tá interessada no cara, ela convida você pra almoçar de tarde com ela, fazer algumas coisas de tarde. A mulher, quando quer te conhecer, ela fala assim, ó, vamos de tarde, não sei aonde, vai lá, 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 lá. Sem bebida, né? Vai ser uma coisa diferente. Eu me lembro que a gente viu Tropa de Elite, que tava estreando. Eu já vim ela pra ir ao cinema. E depois saí pra jantar com ela. Nada romântico no filme, né? Não, mas eu nem vi o filme direito. Ah, até agora entendi, né? E aí tu se apaixonou ali, né? Aí tu se apaixonou. Aí tu se apaixonou, meu irmão. É, ficou, na realidade, o que aconteceu foi muito, hoje a gente entende, assim, é química, né? Não foi paixão de primeiro, mas foi uma química de risadas e de, sabe, um complementava o outro, sabe, uma coisa gostosa e tinha a ver, assim. É, tanto é que 12 anos já, né? Foi indo e foi. Acabou fundo. Acabou fundo. E quando foi, é foda. Vocês estão quanto tempo juntos? Fez 12 anos agora. E você tem uma filhinha com ela, né? Tem um filhinho. Tem um filhinho com ela. Tá com 11 anos. E ela já tinha... Tanto é que na primeira semana, primeira semana de namoro, a gente fez essa tatuagem aqui. Eu e ela. Ô, do infinito aí, né? Oito, oito. É um oito, né? Uma semana. E ela já tinha dois filhos? Já tinha dois filhos. Vocês já sabiam ali que iam ficar juntos por um bom tempo? Bom, também não botou nome, né? É, a gente se apaixonou e na paixão, a paixão é cega, enfim. E a gente, no impulso, faz loucuras, né? E aí, pelo menos, não botou nome, né? Eu me lembro que quando a gente foi fazer a tatuagem, a gente decidiu fazer a tatuagem junto, eu cheguei na hora e falei assim, cara, eu falei pra ela assim, cara, eu acho que eu não vou fazer essa tatuagem, não vou fazer outra. Ela falou, o quê? Você vai fazer igual. Caralho. A gente veio aqui pra fazer igual. Caralho. Ela tem a tatuagem, a mesma tatuagem que eu tenho, ela tem. Que legal. E vê que ela tem dois filhos e você... Eu tinha dois filhos e nós tivemos um. São cinco no total. É uma... Na galera, antes de futebol de salão. Vocês moram lá em Portugal. Você já tinha dois filhos antes, ela também já tinha dois filhos agora. Então, eram pequenos esses filhos dela? O Lucas tinha dez anos quando eu conheci, hoje ele tem vinte e dois. Caramba, Bralho. O Lui tinha seis anos, hoje ele tem dezessete. Dezessete? E a tua filhinha com ela? Caraca. O teu filho com ela? O Francisco tinha seis, eu acho. Hoje ele tem dezenove. Ele tinha dez anos. Ah, perdão. Eu tô ruim de conta. Mas, enfim, era bem novo. E você adotou um filho? Você tem um filho com ela? Como é que... Não, não. Minha história toda começou, iniciou com... Que é uma história linda, aliás. Eu amo... Sérgio e Rabelo. Eu amo todos os meus filhos. Tanto os adotivos, quanto os postiços, que no caso são os filhos dela, e quanto o meu filho biológico. São iguais pra você? Cara, o amor é igual. Que legal, cara. Os tons de amor são... Não sei lhe explicar. É amor. Que legal. Mas como adotivo? Eu não entendi. Você adotou... Então, quando eu... No meu primeiro casamento, nós tivemos uma incompatibilidade sanguínea onde a gente não permitia ter filho biológico. Com a Mônica Torres. Com a Mônica Torres. E aí já a gente decidiu partir pra adoção. Que legal, cara. E tem uma história linda, assim, que eu posso falar também aqui com relação ao Francisco. O Francisco foi meu primeiro filho, apesar da Stephanie ter vindo depois e ser a mais velha. Stephanie também é o nome da minha filha também. É. Tem 22 anos a Stephanie. A Stephanie eu peguei com 5 anos e meio. O Francisco eu peguei com 9 meses. e eu... Tem uma história bacana. Enfim, eu estava fazendo Mulheres Apaixonadas na época. E... A gente estava querendo adotar e eu fiz o curso de adoção. Porque a gente tem que fazer um curso pra adotar, né? Um preparatório. Tem, 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 tem. Todo um preparatório pra poder pegar o... O crachá, a autorização. A burocracia. A burocracia pra poder pleitear uma adoção. Tem que ver se você está apto pra... Então eu participei disso tudo. Como pessoa normal, óbvio. E eu sou uma pessoa normal. Não tem diferença nenhuma das pessoas, óbvio. E eu fiz esse teste e... E a Mônica, enquanto eu gravava Mulheres Apaixonadas, eu tomava muito meu tempo, a Mônica foi fazendo um trabalho nas creches, nos orfanatos. E ela falou de um bebê que ela tinha visto. Era um bebê mestiço. E que vivia chorando no berço. Tinha um umbigo do tamanho da minha mão fechada. Tinha um umbigo exposto. E tinha outras complicações. E ela falava muito dele. Porque quando ele abriu o olho, eu tinha um olho verde. Que era um olho... Ela achava que era um olho parecido com o meu e tal. E ela falou, quer conhecer ele? Eu falei assim, ó, quero. Vamos lá conhecer. Por que não? Porque, cara, quando a gente vai adotar, a gente quer... A tendência é querer adotar uma criança branca. De meses. E saudável. Não vai adotar nunca. Existe isso. Hoje eu entendo. E aí, teve um dia no final, assim, Mulheres Apaixonadas, um final de gravação. A Mônica, esse menininho, ficava no educandário Romão Duarte, ali na Rua Pai Sandu, no Flamengo. Sim. E aí... Ela falou, pô, vem visitar ele, final de tarde. Tipo seis, sete horas. Seis, sete horas da gravação e vem. Falei, beleza. Acabei a gravação, peguei o carro e fui. Fui na boa. Fui, tipo, tranquilo. Peguei meu carro, andei, estava escurecendo. Tinha que chegar... Até acelerei, porque lá no educandário, eles dormem, tipo, sete, oito da noite, e eles já estão dormindo. Eles acordam muito cedo, quatro e meia da manhã, alguma coisa assim. E eu estava já na hora do... Eu queria pegar ele ainda acordado e tal, para conhecer e tudo. Cheguei no Romão Duarte, fui, a mulher me levou até... Ela já estava me esperando lá. E quando eu entrei no... Fui entrando pelos corredores, assim, meio... Um pouco privado, porque eu estava no ar, estava bombando, enfim. Aquela coisa de... É, que depois a gente teve falado desse personagem, que foi incrível. E aí, cara, eu segui pelos corredores, fui sempre... Ah, você sabe quando você vai, assim? É, vai de curiosidade. Fui mal, eu estava... Ah, vou conhecer e vou para casa, depois vamos ver qual é. Vou conhecer, depois a gente conversa. Pô, vamos adotar, não vamos? Pô, não sei. Chegou. Até a porta. Enfim, dobrei... Fui nos corredores, quando eu dobrei a porta, tinha uma salinha muito fechada, onde a assistente social estava segurando o Francisco no colo, mas no que eu dobrei a... No que eu dobrei a porta para entrar, automaticamente, no que eu apareci, porque ele já estava com sono, mas no que eu apareci, porque elas já sabiam que eu estava um burburinho, eu chegando, né? Quando eu dobrei a porta, que eu entrei na... A assistente social, no que eu entrei, ela já levantou me entregando ele assim. Caraca! Então, no que eu entrei, já entrei com alguém, uma pessoa fazendo assim. Ele tinha nove meses, o menininho. Nove meses. Um olhão verde dessa idade. Mas ela me entregou com um garotinho, tipo, olhando assim para mim. Cara, quando eu olhei para o Francisco, minha vida mudou. É, meu Deus. A minha psicóloga fala que é como se eu tivesse visto nele... Minha psicóloga na época, não é hoje, não. É como se eu tivesse visto nele o reflexo de mim, pequeno, desprotegido, precisão de carinho, carente. Eu, Marcelo, carente. Sim, sim. Na minha situação. Ela diz que eu vi o reflexo de mim nele. Por ele ser adotado. É, está ali. Só que a minha sensação... Isso depois, depois na análise, ela me dando uma explicação racional. Beleza? Sim. Só que a minha sensação... Eu até entendo o que ela falou e eu até concordo. Mas a minha sensação na hora, quando eu olhei para ele, foi... Onde é que você estava esse tempo todo? Caraca, onde é que você estava esse tempo todo? Um reencontro, meu irmão. Que louco. Que coisa de... Irmão, foi um reencontro. Caraca, onde é que você estava esse tempo todo? Eu fiquei assim, ó. Meu Deus. Muito arrepiado aqui. Eu fiquei assim, ó. Caraca, bicho. Era de outras vidas, meu amigo. Que coisa, hein, bicho. Isso aí já era... Estava no teu destino, era... Momento inesquecível. Desculpa. Imagina. Não, o que é isso? Eu fiquei até reperto também aqui. Que lindo. É uma coisa... Cara... Já era teu filho... Cara, ele veio para o meu colo. Ele veio para o meu colo no meio. Falei assim, meu Deus. Eu fiquei falando assim, com ele assim, cara, eu fiquei meio assim, tal. Aí, quando eu olhei, ele estava olhando para mim assim, Rindo, assim. E deu dois segundos, assim. Caraca, ele dormiu, ele dormiu no meu colo. Dormiu. E eu fiquei com aquele bebê, pô, nunca tinha tido jeito com... Criança. Criança. Dormiu. Que coisa. Eu falei... E era sexta-feira, me lembro. Era sexta-feira. Ele dormiu no meu colo, e eu falei... Onde é que eu assino para levar ele? Eu falei assim mesmo. Onde é que eu assino para levar ele? Aí, ela falou, você pode assinar aqui, você leva, passa o... Era sexta. Passa sábado, domingo, segunda-feira, você devolve ele. Tipo, locadora. Locadora de feed, bebê. Cara, ele nunca mais saiu da minha vida. Que coisa. Mas já ficou contigo direto? Comigo, eu levei para casa ali. Ela falou, leva, vai, passa essa experiência, sábado e domingo. Ah, já podia, mas foi fácil isso. Ele era o seu primeiro filho. Ele era mestiço, tinha muitos problemas de saúde, e ninguém estava olhando para ele. Ninguém olhava para ele. E ele vivia chorando no berço. Tadinho. Caraca. E aí, eu falei, onde é que assina para eu levar ele? Vai, leva, passa sábado e domingo, na segunda-feira, você devolve ele. Levei para casa, fui na farmácia, comprei umas fraldas, comprei hipoglóis, comprei uma porção de coisa, voltei, conversei com a Mônica e tudo. A Mônica ficou um pouco, assim, ressabiada com a minha reação, assim, tudo. E eu falei, e ela falou, poxa, mas, eu falei assim, cara, eu falei para ela, eu me lembro até hoje, ela falou assim, cara, esse garoto pode morrer hoje, ou pode morrer daqui a 100 anos, ele é meu filho. Que louco. Não tem diferença. É uma energia, não. E aí, na segunda-feira, eu não devolvi ele, óbvio, eu fui para a vara da infância e juventude, renovar a estadia dele comigo, ele continuar comigo e pleiteei a adoção. E em um mês ele era meu filho definitivo. Caraca, saiu muito rápido. Saiu muito rápido, porque o desembargador, na época, viu que... Foi o que era o... Não tem um porquê. Que legal. É filho. E olha, eu peguei ele na sexta-feira, dia 4 de setembro. Ele nasceu dia 5 de dezembro. Ele tinha 9 meses. Ele fazia, naquela noite, 9 meses de idade. E o parto... A mulher em 9 meses. Ele nasceu para mim ali. Naquela noite ele estava fazendo 9 meses. Então foi o nascimento dele. Caraca, que louco, né, cara? E esse foi o seu primeiro filho? Ele gestou duas vezes, né? Ele teve duas gestações, né? Exatamente. E outra. Como ele vivia no berço, ele... A única posição dele, ele ficava muito no berço de 4, assim, e balançando, assim, muito, né? E como ele passou 9 meses no berço, ele não tinha ainda a coluna... Porque eu botava ele assim, ele caía para mim. Porque ele não tinha uma musculatura para ficar aqui no meu braço, ainda meio retinho. Então ele ficava assim e caía muito apoiado. E ele sempre teve muito refluxo, teve sempre problemas. Só para dizer que ele, nesse dia, eu nunca... Ele fala, ó, ele tem problema disso, 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 disso. Ele nunca mais teve nenhum problema. De nada. Daquele dia que eu peguei, eu nunca vi ele com os problemas. Aham. Porque ele não teve mais problemas. E você fez exames, fez tudo. Isso, Sérgio. Com certeza. E você fez exames depois para ver tudo? Sim, sim, não tinha nada. Seguro pediátrico. Ô, Glória. Eu posso falar uma coisa aqui? Eu vou falar, eu nunca falei isso, cara. Eu nunca falei isso, eu vou falar agora. Diga. Ele era soropositivo. Jura por Deus. É mesmo, velho. Ele negativou comigo. Caralho, Glória, senhor. Ô, Deus. Eu tô olhando demais, velho. Que história, meu irmão. Que coisa, hein, bicho. E você viu ali... Eita. Por isso que a Mora que falou assim, você quer ficar com ele, ele pode morrer a qual momento. Caralho, meu bicho. Eu falei, ele pode morrer agora. Ele pode morrer agora. Ele é meu filho. Meu Deus. Que lindo, meu irmão. Porra, você tem toda a minha... Nossa, o meu respeito. Você tá de parabéns, né, velho? Tô falando isso pela primeira vez, cara. Claro. Que legal, fico... E essa tua atitude foi uma atitude... Tô falando. Ah, imagina. Ele sabe todo o amor. O amor te curou, meu irmão. E a vitória... E a vitória... Foi o amor, foi o amor. Amor. O amor cura tudo. O amor é capaz de tudo. Eu nunca falei isso na minha vida, pra ninguém. Tô falando aqui pra vocês, cara. Mas é um depoimento... É um depoimento... É um depoimento incrível. Por quê? É um depoimento maravilhoso e um exemplo pra... Pra pessoas... Pra muita gente, né? Terem coragem de tomar uma atitude como essa, que se você não vai ali, esse menininho não existiria mais. Enfim, cara. Foi demais. Hoje é um garoto saudável, forte para um cacete. Amoroso demais. Me ensina muito. Aprendo muito com ele e com meus outros filhos. E na esteira dele veio a Stephanie, que eu peguei com cinco anos e meio. A Stephanie já demorou um ano e meio de processo de adoção, porque era mais complicado. Já estava mais formada, né? Cinco anos e meio, já estava formado. Era mais difícil, mas... Mas também chegou... Ficou. Chegando. Depois veio o Lucas e o Lu, que são filhos da Carolina, que eu amo de paixão. E nasceu o Lourenço, que é o meu amor também. E como é que é o Natal, o aniversário, junta todo mundo, junta os filhos todos? Junta. Deve ser bem maneiro, deve ser bem legal, porque são vários irmãos. Não é que é difícil, mas também não é fácil. Mas, no fundo, o amor cura tudo, o amor resolve, cara. Com certeza. Caraca, a vida para mim é amor, sabe? Eu não tenho mais... Não existe vida e morte para mim. Existe amor e morte. O amor realmente é... Cara, você é um cara iluminado mesmo. Você realmente... Você merece essas coisas, porque a vida já foi te jogando umas coisas... E eu não usei isso para querer aparecer, sacou? Para falar que eu sou bom. Nunca, nunca, nunca. Meu filho vai fazer 19 anos. Estou falando pela primeira vez isso em público. Nossa, cara. Mas isso é legal como exemplo. Para saber que existem pessoas como você, que têm coragem. Primeiro, você teve coragem de adotar. Seguro, você teve coragem de adotar uma criança que já veio, de repente, com uma... Que poderia não ter uma sobrevida grande. Você encarou ali um desafio ali, que você falou, Poxa, agora está no meu barco aqui... Exatamente. E vou remar aqui... E vou chegar lá na praia, lá... E vou me ajudar. Vou me ajudar e estão me ajudando até hoje. Pô, te ajudar, isso foi um milagre que foi acontecendo na sua vida. E outra coisa, muita gente falava assim, Cara, que bem que você está fazendo para esse garoto, cara. Ninguém pode imaginar o bem que ele está fazendo para mim. O bem que ele te fez. Exatamente. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. O amor é uma troca, né? Muita gente, quando chega assim, fala assim, nas palestras que eu fazia, fala assim, Como é que eu faço? Como é que é para adotar? Como é que é que as pessoas chegavam? Enfim, eu chegava assim, a pessoa chegava para mim querendo adotar, eu percebia se a vontade de adotar era só uma coisa... Ah, vou adotar porque é legal. Ou se a pessoa estava falando assim, Cara, eu quero adotar porque eu via no olho da pessoa uma vontade de adotar. Quando eu via no olho da pessoa que a pessoa tinha uma vontade mesmo de adotar e eu falava para a pessoa assim, é muito gostoso isso. Eu falava assim, Cara, teu filho já existe. Corre atrás dele. Ele já existe. E quando a pessoa falava isso para mim, que era meio assim, eu não falava isso porque... Sim, sim. Quando você sentia a vibe da pessoa, porque você sabe quando a pessoa quer mesmo. Eu falo, você quer adotar, cara? Você quer adotar mesmo? Aí é o que eu falo, o caminho do coração. É. É isso aí. Eu quis adotar. Eu quis adotar. Não foi por... Não, eu quis. Aí o Deus falou, Ah, é? Então vai surgir para você. Ele daria um bom livro, um bom filme, né? Pô, bicho. Isso é uma história linda, você começou ali e tal. Pô, eu não sabia desse enredo todo. Eu sabia da história toda, é claro, né? Todos, acho que não sabem. É, não sabem. Eu lembro até uma vez que a gente se encontrou em Nova York, lembra? Eu estava no bar, eu vi a Mônica, eu vi os seus filhos, aí você estava sentado, a gente se falou rapidamente. E você se dá bem com ela ainda? Estava com ela. Sim, sim. A gente tem que se dar bem com os filhos. Sim, sim. Porque isso é a melhor coisa da vida, não pode... Não pode. E legal que eles estão lá em Portugal, né? Estão, estão, é ótimo. Está todo mundo lá, Sérgio. Ela tem a Mônica também. Eu falo com eles todos os dias. E todos os dias falo, eu te amo, meu filho. E ele fala, eu te amo, paizão. Como é o nome deles aí? Vamos lá. Vamos mandar um recado preso aqui. Stephanie e Francisco. Francisco, vai ganhar um iê-iê. Alô, Francisco. Para você, um iê-iê. Alô, Stephanie. Agora muda a vida. Para você, um glú-glú. Como é o nome dos outros? Lucas. Lucas. Vai ganhar um Bilu Tateia. Lui. Lui. Vai ganhar um Farofafá. Lorenzo. Lorenzo. Vai ganhar a lua de cristal. Recado do tio malado. Depois vocês procuram no Google, o que quer dizer tudo isso. Ai, ai, ai. Eu quero saber o seguinte. Lá em Portugal, comendo muito pastel. Pastel de nata. Pastel de nata. Cara, estou há quatro anos e meio lá, cara. Um bacalhau. E estou muito por causa deles lá. A tua esposa faz um bacalhau especial. Por exemplo, uma das coisas que me fizeram ir para lá foi até o Francisco também. Porque eu estou lá há quatro anos e meio. Ele está com 19. Ele estava com 15. Já estava tomando dura de polícia aqui no Rio de Janeiro por ser mestiço. Ah. Eu falei, eu não quero o meu filho tomando tapa na cara de policial nem fudendo. Porque é mestiço. É, Sérgio. Eu não estou acusando, mas ele já me... Ele saiu com o meu motorista aqui no Rio e ele falou assim, pai, a gente parou numa blitz. O policial começou a fazer muita pergunta para mim se eu fumava maconha, se eu não sei o que. Começou a me revistar. E estava com o motorista, tá? No carro. Caraca, com o motorista ainda... Que absurdo. Motorista negro. Aham. E os policiais eram negros. Olha a loucura. É, irmão. Mas tudo isso para dizer que, cara, com 15 anos já está nessa vibe, meu filho com 19, cara, está arriscado, sei lá, tomar um tiro na rua até explicar que focinho de porco não é tomada. É. Sim, sim. Esse negócio de adoção é um negócio muito louco. Eu estava vendo uma entrevista da Giovana... E o Banque. E do... Giovana e o Banque. Mas sofreu um negócio lá também, né? Em Portugal, né? Que ela sofreu um negócio lá em Portugal, mas quando ela foi adotar, que a menininha veio e abriu a porta, ela falou assim, essa é a minha filha. Já abraçou a menininha, que são duas menininhas, né? É uma vibe, isso está tudo já combinado, é o que você falou. Isso já está armado lá em cima. Até esse encontro já é armado lá em cima. Tudo. As pessoas... Vamos ver se eles... As pessoas que passam pela nossa vida, cara, é só para a gente aprender. É. Tudo. É verdade. Todas. É verdade. Todas as situações é para a gente aprender. Porra, cara. E crescer, cara. Para mim, a gente está nessa vida para evoluir. Exatamente. Aprender e evoluir. Não é ficar errando sempre, errando sempre. Tem que se tocar do erro e melhorar isso aí, né? E vem, cara. Portugal. O que você está fazendo em Portugal? Você está trabalhando? Então. Ou tu está... Porque tu falou que está uma vida maravilhosa lá. O que aconteceu? Lá o hospital não paga, sacou? É diferente, não é? Pô, cara, tem uma situação lá que, por exemplo... A escola também não paga, né? Quais são as vantagens de morar em Portugal? Escola não paga. Escola não paga. E a escola é maravilhosa. Boa. Escola é muito boa. Forma decentemente para a pessoa ir seguir em frente. O hospital é público também, não? O hospital é público. Por exemplo, eu tinha uma situação assim que a gente chegou. O Louie. Meus filhos gostam muito de skate, de surf. O Louie estava na época com 16... Quando a gente chegou, ele estava com 15. Então, ele sofreu um machucado no joelho. Tive que levar na emergência do hospital. Mas quem levou foi a minha mulher, a Carolina. E eu não pude porque eu estava gravando uma novela. Eu fui chamado... Eu fui para Portugal para fazer uma novela. Sim. E eu gravava em Guimarães, que é uma cidade linda. Sim. E meus filhos ficaram com a minha mulher em Lisboa. Em Guimarães, a Carolina falou para mim... Pô, o Louie machucou o joelho. Eu vou ter que levar ele na emergência. Hospital público. Aí foi. Aí depois eu falei assim... E aí? Ah, não. Teve que te fazer radiografia. Teve que fazer não sei o quê. Teve que fazer não sei o quê. Aí eu... Puta merda. Quanto é que foi esse troço? Vamos morrer no dinheiro. Puta. Quanto é que foi? Ela falou... Euros. Foi nada. Nada. Eu falei, o quê? Porque aqui em Portugal, até os 18 anos, o atendimento de emergência é de grato. Que coisa maravilhosa. Ah, é mesmo? Até 18 anos. Até 18 anos. Que coisa maravilhosa. Se passar, aí já cobram? Cobram, mas é... Mas é taxa, né? É taxa. Tipo, não é nada... É taxa. Sim. Não é... Os Estados Unidos é que é caríssimo. Por exemplo, é... Os Estados Unidos é... Irmão, eu estou até afim de ir para lá, porque lá a gente pode... Eu quero me quebrar todo só para ficar lá em Porto do Poço. Não, não faça isso, Sérgio. Não vale a pena. Pô, de graça mesmo, irmão. Pelo amor de Deus. Eu estou brincando, mas eu tenho orgulho dessas coisas. O país que proporciona isso, né? O país... A saúde, meu irmão, é uma coisa que tinha que ser... A saúde é sagrada, cara. É sagrada. Todo mundo tem direito, meu irmão, a ser bem cuidados. A educação e a saúde, né? É, não. É, exatamente. E eu não entendo, cara, como é que as pessoas têm essa diferença. Meu irmão, chega num hospital, tem gente, às vezes, pelo corredor do hospital, olha, que nem eu já vi algumas vezes. Pô, bicho, você não sabe, você tem vontade de pegar todo mundo e levar. Não, é uma pena. Pô, tá maluco, meu irmão. Tem que ter orgulho disso aí, cara. É uma pena. Sacou? Tem que ter orgulho disso aí. Uma vez eu falei para um deputado amigo meu, falei, bicho, você quer uma ideia boa? O que vocês que fazem as leis, né? Eles fazem todas as leis. O que vocês que não fazem uma lei assim? A partir do momento que a pessoa é um funcionário público, é um deputado, é um senador, babá, você só vai poder ir ao hospital público e seus filhos também. Você não pode ter plano de saúde. Porque aí, meu irmão, seria o hospital melhor do mundo. Porque ninguém vai querer levar o seu filho. É isso, né? Se fosse assim, seria incrível, né? É porque eu falei para ele, meu irmão, vai lá no Congresso e dá essa ideia. Foi o Sérgio Malandro que deu essa ideia. Imagina, só, você agora é um deputado, babá, você só pode ir ao hospital público. E os seus filhos também, você não pode ter plano de saúde. Você faria desse seu hospital o melhor hospital do mundo. Com certeza. Seria uma ideia maravilhosa. Então, quando eu vejo uma coisa assim como Portugal, que eu sei que o hospital público lá é muito bom, é muito bem frequentado, sacou? Então, você levou lá e cuidou da saúde. Eu acho muito injustiça, né, Bralho? Porque saúde, educação, tudo bem, bicho. Dá dúvida. Deixa eu te contar. E, por isso, tu está fazendo novela lá? Como é que está? Não, eu fui lá para chamar... Na realidade, o que aconteceu? Em 2018, eu estava com a cabeça muito zoada, cara. Afim de uma mudança na minha vida. Eu pleiteei um green card, eu ganhei. Eu estava focando a minha ida para Orlando, na Flórida. Eu queria morar nos Estados Unidos, queria sair. Eu estava pensando em ir para Orlando, na Flórida. Só que aí, o destino é esse que eu estou querendo traçar. Sim. Foi assim, a mesma coisa, botando, como eu botei naquele exemplo, eu vi que tinha um caminho de coração ali para ir para Orlando, na Flórida. Só que Deus falou assim, ó. Ah, entendeu. Não é Flórida. Amor, não é Flórida. É Portugal. Você sempre bate no lugar certo e ele te leva para o outro. O meu agente falou assim, ó, estão te convidando para fazer uma novela em Portugal. Aí eu falei, opa. Cara, resumindo, em dois meses eu vendi um carro e cheguei com 16 malas em Lisboa. Nossa. Eu estou lá até hoje. Cara, já terei quatro anos. Quatro anos e meio. Chegou com a Carol, com os filhos. Cheguei com a Carol, com meus filhos todos. Cinco filhos. A Mônica já morava lá também? Não, foi depois. Foi depois. Vem para cá, que aqui é o paraíso. Traz os mulheres. Exatamente. Ela percebeu que é um caminho. E meus filhos, eles mesmos não querem voltar mais. Eles querem ficar lá por enquanto. Eles perceberam que as oportunidades lá são bem melhor. Está na Europa, né? Mas o que aconteceu? Eu falei, comuniquei a todo mundo que eu ia fazer uma novela em Portugal. Fazer novela há oito, dez meses. Eu não ia ficar longe da minha família há oito, dez meses. Nem perdoe. E fiz o convite. Todos adoraram, toparam. Fui, matriculei todos na escola e tal, tal, tal. E ao final da novela, cara, eu também não ia impor eles morarem lá. Vai que eles não... Não curtiram, não se adaptaram. Não, não vou impor isso para eles. Então, eu quis perguntar para eles se... Aí, está valendo a pena continuar ou a gente volta? E eles quiseram ficar. Todos? Todos. Eu fiz show lá. Lá é sensacional, cara. Eu gosto muito do Portugal. Eu também gosto muito. Gosto dos portugueses. A segurança. Eu me lembro que eu via pessoas, adolescentes, na praça, três e meia da manhã, com o notebook. No notebook. Eu falei, meu irmão, se é no Brasil, o daqui levava a criança, levava o banco da praça, levava o notebook, levava tudo. E os chafariz. Aqui, eu falo assim, pai, eu vou no Leblon e volto duas horas. Boa. Pô, eu durmo? Não, ninguém dorme. Quando eu chegar em casa, todo mundo aí que eu dormia. Telefone fica ligado. Em Portugal é assim, eu moro em Cascais, né? Falei assim, pai, tem uma festa de aniversário do meu amigo meu em Lisboa. Falei, vai. Eu durmo. Dorme. Tranquilo. Eu acordo no dia seguinte, abro a porta do quarto e ele está lá dormindo. Não, não dorme, é. Que é um distante, é 20 minutinhos, né? 20, 25. De Cascais, em Lisboa, 25. E vem cá, a tua esposa, a Carol, ela é chefe de cozinha, você está abrindo um restaurante, como é que é isso aí? Ah, sim, a gente, a nossa intenção era abrir a... Nós temos a Carolina... Assim, primeiro, a culpada disso tudo é a minha mulher, a Carolina. Eu só estou de fachada aqui, porque ela é a grande empresária, ela é a grande criadora dos pratos, ela que faz tudo. Eu só sou o marido da Carolina de lá. Eu só uso o meu nome para poder divulgar, mas a grande mentora dessa história toda é ela. Então, eu tenho uma hamburgueria que se chama Yaman, depois eu posso dizer o porquê do nome da história, mas essas duas hamburguerias que eu tenho no Rio, eu, obviamente, pensei na possibilidade de abrir uma hamburgueria em Lisboa, Yaman, Rio, Lisboa, né? Essa hamburgueria já era... A Carol também, ela que criou esse negócio da hamburgueria, aqui no... Sim. Na Olegário Maciel. Eu só dei o nome, na Olegário Maciel e agora também no Leblon. Que é uma delícia, eu já fui lá várias vezes no Olegário Maciel. Yaman, hambúrguer, hambúrguer. Eu acabei de comer aqui. Meu irmão, tem uns hambúrguer lá que... Ele trouxe aí para a gente. Eu trouxe aí. Você não comeu não? Eu vou botar aqui. Eu acabei de comer, cara. No final, a gente vai botar aqui. Opa, eu acabei de comer um negócio. O que é ela que criou esse hambúrguer? O que é ela que criou esse hambúrguer? Criou tudo. O que é que aconteceu? Porque é uma delícia. Eu estou falando não é porque você está aqui, não. Não, eu sei disso, Cé. É uma delícia. Mas sabe por que é uma delícia? Tem uns bolhos diferentes, uns negócio diferentes. Sim, boa. Boa você falar isso. Sabe por quê? O que aconteceu? A Carol é chefe gastronômica de família. A família cozinha muito. A mãe dela cozinha bastante. Ela foi criada com a mãe que cozinha muito e ela pegou as habilidades da mãe. E a gente falou assim, poxa, vamos abrir um negócio na gastronomia. Eu queria ajudá-la a abrir um negócio na gastronomia. Vamos abrir uma hamburgueria? Mas, pô, não era a expertise dela hambúrguer. Então, o que a gente fez? Vamos pesquisar e trabalhar. Fomos a São Paulo, porque São Paulo tem excelentes hamburguerias. Fomos a várias, provando, vendo decoração, conceito, isso e aquilo. E quando a gente voltou, a gente decidiu contratar um chefe hamburguero de São Paulo, Pica. Contra, chamei ele para passar um final de semana aqui. Eu morava no Itaiangá. Ficar com a gente, passar lá um final de semana. Obviamente pagando ele. Trouxe, botei ele no hotel. Ficou lá em casa um final de semana. Passando todas as manhas da hamburgueria. De hambúrguer. Como se faz a carne. Tudo. As manhas. Todas. Para um outro, para um daqui. Passando para... Não, não, para a gente. Para vocês, ah, tá. Eu trouxe ele para ele ficar lá em casa. Ah, ela cozinha, claro. Então, fica na nossa cozinha. Para ele dar um curso para a gente. Para mim, para ela e para o João. O João. Beija, minha irmã. E aí, cara, ele passou todas as manhas para ela. E ela fechou os pratos em função do que ela conhecia. E do que foi passado de informação pelo hamburguero. Porque eu falei assim, cara, vamos abrir uma hamburgueria que a gente tenha prazer de ficar e de comer. Não vamos abrir por abrir, não. Para usar o meu nome, vamos abrir qualquer hambúrguer aí. Vamos comer, vamos fazer dinheiro. Não. É assim, a pessoa tem que ir na hamburgueria. comer o hambúrguer e falar, meu Deus do céu. Eu não vou comer outro hambúrguer. Eu vou comer só esse aqui. E é gostoso mesmo. E é gostoso mesmo. Acabei de comer. O negócio é gostoso mesmo. E aí, cara, por exemplo, no Yamaha, eu dei o nome. O que quer dizer Yamaha? Então, a gente passou um ano, assim, duas temporadas na Jamaica. E aí, cara, quem foi a Jamaica ou quem não foi? Era da fumaça, né, meu Deus? É. Não dava nem pra enxergar direito. Cachimbo da parte. E lá, cara, eles falam muito respect, respect, respeito, respeito. E sempre quando a gente vai pedir solicitário, eles são muito solícitos, né, no hotel, eu falo assim, o senhor pode trazer um refrigerante? Claro, em inglês, não. Você pode trazer um refrigerante? E eles falam, yeah, man. Eles não falam, yes, man. Yes, man. Eles falam, yeah, man. Yeah, man. Então, eu passei dez dias, eu fui duas vezes, não. E das duas vezes que eu fui, eu vivi com aquele som na minha cabeça. Yeah, man. Aí virou uma brincadeira na família, falando, yeah, man. Vou, 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 vou. Yeah, man. Aí eu falei, cara, quer saber? O dia que eu abrir alguma coisa, eu vou botar yeah, man. A fonética dele, botei y, a, com acento, m, a, tio. Yeah, man. Inventou uma palavra. E aí a gente botou, yaman, burger, vibration. E o hambúrguer carro-chefe, que é o One Love, que a gente botou o nome de músicas do Bob. One Love, Pimpers Paradise. Que legal, cara. O One Love tem um molho jerk, que é um molho característico da Jamaica. Por isso tem esses sabores diferentes, né? Num deles, mas o resto nem tanto. Mas é só, o ponto de partida foi aquele. Ô, bicho, esse hambúrguer tá me dando vontade de tomar uma cerveja. Ah, é? Vamos tomar uma cerveja, Império! Pô, cerveja, Império! Porque Império, essa é a boa. Império é puro malte. Ah, é puro malte. Glú, 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 glú. E você vai ganhar um presente especial. Vai ganhar um presente. Porque, atenção, glú, gluzada, glú, gluzada. Aqui o QR Code. QR Code tá aqui, o QR Code. Aqui em cima, ó. Esse QR Code, Marcelo, você que gosta de ver coisas maravilhosas, você sabe que esse QR Code aqui é pra ver a... A websérie A Lei da Pureza da Cerveja. É um filme muito bem feito que eles fizeram, explicando como é que a cerveja, a Império, ela é feita. É. Gostando que ela é puro malte. Gostando que ela é mais leve. E é lindo esse filme, né, cara? Sim, é lindo. Vale a pena ver o filme. A Lei da Pureza da Cerveja é uma história bonita. Lá na Alemanha, aqueles mestres cervejeiros se juntaram que falaram que eles têm a Lei da Pureza da Cerveja. Aquelas cervejas seriam feitas daquela forma, com puro malte, com cevada, água pura e lúpulo de Hallertal. Como é que é? Lúpulo de Hallertal. Se de manhã. É o lúpulo de Hallertal. Cazuza. É o lúpulo de Hallertal. Yeah. Olha aí, ó. Na Império, todo encontro é mais gostoso. Quando você tem Império na mesa, tudo fica mais bonito, fica mais engraçado. Mais gostoso. Outro dia fiz um churrascão lá em casa, o pessoal falou assim, tem Império? Falei, tem. Então eu vou. É mais divertido. Você construiu esse Império. É mais divertido. E ele vai ganhar um... Vai ganhar um kit aí com vários produtos. Entendeu, Mery? Entendeu, Mery? Prepara aquele kit especial da Império. Quero construir o meu Império. Para Estigalã. Estigalã que tem uma história muito bonita, bicho. Muito bonita. Que história realmente. Pouca gente conhecia essa história. Fez todo mundo chorar aqui, bicho. É verdade. Foi emocionante. O papagaio falante entrou na... Porque, porra... Emocional, né? É legal você conhecer pessoas que têm esse amor dentro do coração. Porque o teu coração é um coração imenso. Mas ele sempre foi esse cara assim. Ele nunca foi um cara metido, Sérgio. Porque o cara é um galã, né? Vamos combinar agora. Para para pensar. Ele sempre foi esse cara desse jeito. A gente foi gente boa. Desde o primeiro dia que eu te conheci. E você sabe, se desconhece há muitos anos, né? E sempre foi esse carinho. Sempre se... Cara, assim... Essa simplicidade. A história que eu contei do Rei do Gado, que eu estreei e tal. Eu tinha 31 anos. 31, você já... É. Eu não estreei com 19, 22. É, é verdade. Então eu já tinha uma certa... Sabe, imagina. Você estava num dia ganhando 5 reais para andar de ônibus da mãe. Foi até engraçado. Porque esse Rei do Gado eu fiz só a primeira fase. A primeira fase, é. Então eu fechei um contrato de 3 meses só. Ah, sei. Então eu fui negociando na Globo. Ah, com quem? Imagina eu. Eduardo Figueira. Eduardo Figueira, é. Fui negociando na Globo. O garoto do 2 anos. O Dudu Figueira. O Dudu Figueira. Hoje ele é presidente da Rio Filmes. Ah, é? Outro dia ele mandou um recado para mim. Dizendo que o nosso filme lá... Eu fiz um filme agora, O Malandro Errado, que deu certo. Que está uma... O pessoal... Está aqui o recado dele aqui. Ele parabenizando. Dizendo que... Puxa vida. Até mandei um beijo para o pessoal da Rio Filmes. E é o Dudu Figueira. Ele agora é o presidente da Rio Filmes. Ah, legal. Aí eu fui negociar com ele. Meu salário. Né? Cara, eu sentei aquela coisa de empresário, né? Que, porra, falando com o outro. E eu vindo do teatro, querendo falar. Bom, veja bem a minha arte. E o cara lá batendo a caneta assim. Bom, é... Quanto é... Né? E você querendo argumentar e tudo. Aí no final ele falou assim. Quanto é que você precisa para... Assim... Ah, eu chutei. Acho que foi, cara. 2.500 reais. Putz. Ou se fosse hoje 2.500 reais? Não, 2.500 reais. Ah, naquela época. Fechou. 2.500 reais. Fui embora. Cara, para você ter uma ideia da minha ingenuidade, da minha... Enfim. Eu tive que ligar para um amigo meu porque eu falei assim. Eu não sabia se eu tinha fechado os 2.500 reais pelos três meses. Aí ele falou assim. Marcelo, você fechou 2.500 reais por mês, cara. Aham. Eu falei, o quê? Eu vou ganhar 2.500, 2.500, 2.500. Caralho! Ficou feliz a vida. Talão de cheque, banco... Talão de cheque, banco... Eu lembro que eu fui gravar. O Rei do Gado eu passei dois meses em Amparo, Serra Negra, em São Paulo. Imigrante italiano. Laboratório. Acordava 4 horas da manhã com a roupa de imigrante. Ia para a lavoura peneirar café. 10 horas da manhã chegava a produção com comida para o almoço. 10 horas da manhã. Eles quiseram reproduzir o que acontecia naquela época. E a gente embarcou. Claro, legal. Então eu passei uma semana almoçando às 10 horas da manhã. Da vivência, né? Marmita, onde só tinha arroz assim. O Carvo Cava tinha uma comida lá dentro. Caraca, que louco, hein, velho? Aí como é a vida, né, Sérgio? Porque aí, logo depois que ele fez essa peça, ele foi protagonizar uma novela de quem? Miguel Falabella. Olha como a vida é, Sérgio. Só se vê. Epa! Um, dois, três. Mas assim tu bailando é Maria. Um, dois, três. Mas tu fez o que, o garçom? O protagonista, velho. Tu fez o garçom? Não, porque, pô, ele foi o garçom no Miguel Falabella. Pois é, aí olha só como a vida é. Tu vê, pô, tu fez a receita certa, brother. Exatamente. Aqui, eu tô vendo o colírio aqui, ó. Salse berengue, o jovem Eugênio, que descobre ser portador de uma grave doença. E somente o transplante de medula de alguém da família poderia salvá-lo. Com isso, seu pai viz-se obrigado a revelar que ele não é seu filho biológico. Em 98, foi para a Torre de Babel, onde virou um dependente. A gente virou um dependente químico. Olha que louco. Olha, um dependente químico. Ele é o Guilherme Toledo, em Torre de Babel. Logo depois de Torre de Babel, ele foi para a Terra Nossa, onde viveu o seu primeiro vilão. Pô, o cara foi dependente químico, depois vilão, bro. Conta pra gente, bicho. Isso. Uma loucura. O cara é dependente químico de quê nessa novela? Ainda bem que ele não era um vilão dependente químico. Não, mas... É. Na Torre de Babel, foi aquela... Foi na explosão. O meu personagem na explosão do shopping. Morreu na explosão? Não, ele morreu de overdose e o shopping explodiu. Ele morreu mesmo, né? Ele morreu duas vezes. É porque na Torre de Babel, o shopping explodia, né? Explodia. Naquela confusão, eu tava... O meu personagem tava maluco lá. Ele tomou uma overdose e morreu. No shopping. E em seguida, o shopping explodiu. O shopping explodiu. Você morreu duplamente. Que é isso, galera. É. É que ali deu uma confusão, naquela novela, deu uma enrolada. Deu uma confusão. Era a Silva Fiper com a Cristiano Torlone, que fazia um casal gay. É. Na época. Não aceitaram. O público não aceitou. Não aceitou. O casal gay. Aí matou na explosão do shopping. Aí explodiu o shopping, matou um monte de personagens. A primeira cena da novela, o Tony Ramos matava uma pessoa apasada, assim, ó. Pá! O Tony Ramos matando alguém apasado, não dá, né? No primeiro capítulo da novela. No primeiro capítulo. Aí teve uma rejeição do público por causa disso e tal. Foi, foi. Coisa de novela, né? Ele teve que ajustar. Ele foi na explosão também? Não, não. O Tony não vai na explosão. De quem que era a novela? De quem que era essa novela? É do Silvio de Abreu, né? O Silvio de Abreu. Esse cara é... Denise Saraceni dirigindo. E Terra Nostra você viveu um vilão. Terra Nostra também foi um sucesso. Viveu o Marco Antônio vilão. Foi a novela que, eu digo, que me impulsionou, assim, bastante para ser conhecido. Muito. Claro, todas, né? Todas você falou assim. Claro, claro. O Rei do Gado e a Terra Nostra me fizeram uma coisa que até hoje é impressionante. Em Portugal, obviamente, muito conhecido por causa das novelas. Sim. Mas, cara, eu não sabia a fundo, a penetração na novela, porque eu sou muito conhecido. Eu sempre, pelo que a gente fala, pela Rússia, os russos... É, a Rússia consome muito novela brasileira. Muito. Até hoje eu recebo muita coisa no meu Instagram de... Eles escrevem em russo como se eu entendesse. Mas, enfim. Tem uma penetração fabulosa as novelas da África. Feio novela pra caramba aqui, ó. A África, né? Tem muitos países. Um anjo caiu... Um anjo caiu do céu. Sim. Foi o anjo que caiu do céu? Não, foi o Caio Blá. Caio Blá caiu do céu. Caiu Blá. Caiu Blá. Meu Deus, já entrou na onda. Já entrou na onda. Aí depois fez a novela Coração de Estudante, como professor de caráter duvidoso Leandro, 2003, Manoel Carlos, Mulheres Apaixonadas. Essa foi demais. Essa foi demais. A Eloísa. A pele da boa vida, Sérgio. Um homem bonito e atraente. Essa história é legal. Desperta os ciúmes obsessivos da esposa. É isso. A menina era... Tocava o terror. Era a Julia Gunn. A Julia Gunn fazia o personagem que ele era... Eloísa. Eloísa, né? Era o personagem. Que o Cacete do Planeta em seguida fazia uma sátira da novela. Aham. Botou ela de Eloquiza. Eloquiza. Saiu com uma faca assim. Isso. Mulheres Apaixonadas era uma novela que mostrava as mulheres que amavam demais, né? Que era o Mada. Mada. Isso mesmo. Isso, Sérgio. Mulheres que amam demais. E elas vão a consequências... A última consequência por causa de amor. Cara, como as pessoas se identificam com isso. Cara, o teu personagem foi muito louco, velho. Ele era o Sérgio. Ele era o Sérgio. Um homem bonito e atraente. Jogava bolet de praia. Jogava bolet de praia. Ele era bonitão, bom vivão. Ficava ali e tinha essa mulher. Só que ela tinha uns ciúmes dele. E depois chegou ao extremo, né? O que era teu par romântico nessa novela aí? Julia Gunn. Ah, tu não é fraco, não, na verdade. Eu vou te falar uma coisa. O Deus de lá não é o Deus de casa. Não, não. É outro. Mas assim, tudo bem. Ô, Rabilo, quantas novelas você fez, Rabilo? Ah, é poucas. Quais as atrizes que você encontrou e assinou que você chegou a dar um beijo na boca, assim, um par romântico? Ah, teve uma. Juninho Plim. Juninho Plim. Juninho Plim. Zorra Total. Que era o par romântico dele, o Juninho Plim. Vamos lá, aqui na paradinha dele. Um Só Coração, ele também fez Um Só Coração, a turma, na minissérie. Rodolfo Souza Borba. Como sempre. Olha só. Esculpa-lhe, mau caráter, Rodolfo. Tu foi mau caráter, brother. O que tu fazia de mau caráter que desperdiça todo o dinheiro da família Souza Borba? No emendo, comprato, organizou a novela Senhora do Destino. Pô, essa foi boa, Senhora do Destino, hein? Senhora do Destino. Eu fiz o viriato. Ah, que era o chefe de cozinha? Chefe de cozinha, o Métri. Eu lembro, Métri. Sou Miriam, Métri. Ah, ali já começou. Chefe de cozinha, tu já tinha uma experiência. Foi garçom do Miguel Falabella, porra. Aí tu já pôs, já tinha uma... Já usei a expertise. É, já ajutou a expertise. Olha lá, em 2005, contraponto a sua última atuação nas novelas. E foi embora em 2005? Em novelas viveu o diabólico e ambicioso vilão André Santana de Belíssima. Belíssima. Porra, meu irmão. Esse cara tem muito de novo. Cara, você só fez novelão, né, cara? Cara, é novelão. Muitas das soitas, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa. As nove. Olha, o que eu vou falar aqui não é um exagero. Eu estou há quatro anos em mim, em Portugal. Eu não saí da televisão ainda, nas reprises. Desde quando eu cheguei, já tinha uma novela minha reprisando. Em seguida, não tem um gap de dois meses para estrear a outra, não. É uma emendada na televisão, na Globo Internacional de lá. E vocês ganham alguma coisa quando reprisa? É uma mariola, né? E um pão doce. Uma mariola e um pão doce. Não ganha nada? Passa um bolo assim, eu boto o dedo e... O bolo fica com eles. Mas devia ganhar, né, bicho? Cara, se fosse... Quem foi que falou isso aqui? Foi o Paulo Cintura que falou? Não, isso foi... A gente conversou com o Jorge Pontual, que faz aquele negócio da Interact. Cara, eu ia ser milionário se fosse o direito autoral mesmo, fosse respeitado como é no país de sérios, sérios mesmo. Eu estava com um boi na sombra hoje. Imagina, eu estou há quatro anos e ano e meio em cartaz. É verdade. Queria ganhar um negocinho, pelo menos, né? A gente ganha, mas é muito pouquinho, cara. Eu ganhei lá chocolate com pimenta. Nem seja um hambúrguer, né, né? Viagem, passou lá de novo. Teve algumas... Falei hambúrguer? O que que foi? Falei hambúrguer. Ah, falei hambúrguer? Ya, mano... Supermarket! Supermarket! É que você... Preço, preço. Eu vou mandar o supermarket e abrir lá em Portugal o supermarket. O supermarket é bombar em Portugal. E é bombar em Portugal, bicho. Conheço o dono. Você conhece o dono? Gente boa. Do supermarket? Conheço mesmo? Conheço. Jura? Da academia e da praia, de muito tempo. É mesmo? É mesmo? O supermarket é que está um sucesso. Você está há quatro anos e meio em Portugal, né? Mas, nada, aqui no Rio de Janeiro, só tem no Rio de Janeiro o supermarket. Está dominado. Está tudo dominado. Eles dominaram o Rio de Janeiro. Era aquela senhora que fala... Sim, é preço, é perto do supermarket. Então, agora é o Escobar. Agora é o Escobar, do esporte. Ah, o cara aqui? É. Ah, legal. É o meu garoto de propaganda agora. Ah, que legal. Mas, bicho, o supermarket no Rio de Janeiro... Está bombando. É uma rede... Qualquer lugar que você saia, qualquer lugar que você morre, tem o supermarket de perto. E agora tem o seguinte. Com esse QR Code aqui, é louco, 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 usada. Com esse QR Code, você entra para o superclube, supermarket. Superclube, supermarket. As vantagens maravilhosas que você tem quando você é do superclube e supermarket. Até porque lá é... É preço, é perto, é supermarket. Olha... Mas, entra lá. Descontos maravilhosos. Quando você é do superclube e supermarket, você tem descontos, você não acredita. Porque é o seguinte, você que gosta de cozinhar, blá, 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 blá. Quando você entra no supermercado, o que você espera no supermercado? Qualidade. 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 Atendimento. Um preço justo. Você fala, puxa vida, isso aqui é justo. Legal, esse preço aqui está justo. Porque as pessoas hoje fazem muita compra, porque eu gosto de pesquisar preço, né? E tem que ter qualidade. E o supermarket, ele se desponta por causa disso. Porque você chega lá, tem qualidade. O preço é justo. O preço é muito bom. E as pessoas, Marcelo, estão sempre de bom humor, cara. É verdade. É impressionante. Parece que elas estão ganhando na megacena. Entendeu? Estão sempre de bom humor que isso é muito importante. Com certeza. É muito importante. As promoções estão todas aqui, Sérgio. Olha lá. Isso aqui é o site do site? É o aplicativo, né? Superclube, supermarket. Todas as promoções. Tem milhões aqui. Você vê onde é que você vai ganhar dinheiro economizando. É aqui, ó. Só procurar. E chega lá depois na hora de pagar no caixa, dá só o seu CPF, que já está registrado lá. É só você se registrar aqui. Porque supermarket é preço. É perto. É supermarket. É preço. É perto. É supermarket. É preço. Isso aí parece outra coisa. Serve para tudo. Momentos picantes do papagaio. Ah, falante. Ah, agora começou. Marcelo Antony. Antony. Complete a frase. O que vem aí, bicho? Quando estou fazendo amor, o que eu não posso ouvir na minha orelha que eu brocho? Uhul. Amor. Temos que pintar o teto. Porra, é boa. É boa. O Wolfimar é até agora... A resposta do Wolfimar até agora é campeão. A resposta do Wolfimar até agora é top 10. É top 10. É top 10. Ele falou que ele esteve aqui. Ele sentado aí onde você estava. A gente faz sempre essa pergunta para os convidados. Ele falou assim... Sérgio Rabelo, eu não posso ouvir ela falando... Qual é o meu papel? Bem bolado, né, brother? Porra. Momentos picantes... Do papagaio. Ah, falante. Marcelo Antony. Qual o lugar que você já fez amor mais louco da sua vida? Ui. São Paulo. São Paulo? Esse cara é louco. Ele é muito bom, velho. Porra. São Paulo. Ei. Isso é uma muito boa. São Paulo, que lugar doido. Porra, outro... Cheio de prédio. A Lavínia falou que foi numa praia em Bisa. Onde é que ela falou que foi numa praia em Bisa? Não, foi num carro em movimento. Ah, a Lavínia falou que foi numa carro em movimento. Caraca, Lavínia. Aí não sei quem foi que falou. Caraca, Lavínia. É, com o maridão dela lá, o... Em movimento? Em movimento. Foi em movimento. Aí, de repente, quando eu vi, eu tava num negócio, umas casinhas assim passando. Aí eu fiquei com a maior vergonha, umas casinhas passando. Quem foi que falou que tava na lancha? Que foi na lancha e foi pra praia? Que era uma praia que... Foi o Jorge Portoal, não sei quem foi lá. Não sei o quê. O Nelbro também. Momentos picantes do papagaio... Falante. Falante. Ah, falante. Falante. Marcelo Antônio 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 O cara humilhou agora. Humilhou, eu vou até o banheiro. Rabelo, não, você vai no banheiro. Deu tesão em você isso aí? Pra ver. Te deu tesão isso, Rabelo? Você vai no banheiro, é isso? Ô, Rabelo, vem com o Rabelo. Ele vai comparar, ele vai comparar. Ele vai comparar, vai ver se... Me diz uma coisa. Já fez sexo dentro do avião? Não. O Vitor Fazano fez, ele falou. Ele falou? Falou que era da primeira classe. No banheiro, o... Ele falou que foi no banheiro. Eu falei, meu irmão, mas tô comprido desse jeito. Como é que tô com o cabelo? Cara, ele é enorme. É. Ele falou que fez no banheiro, fez no curral. Que isso. Mas no curral foi com quem? Com o Léo ou foi com a cabreta? Hein? É, o quê? Não, foi divertido. Essa pergunta é muito louca, cara. Qual foi o lugar mais louco assim que você... Já fez a boa do avião? Do avião? Viajando? Nunca fez isso? Não, eu falo sério. Eu acho que foi no mar. No mar? Dentro da água? É, dentro da água. Puxa, o... Você vê como é que é a vida, né? O Vitor Fazano falou que dentro da água não tem graça nenhuma fazer amor dentro da água. Transar dentro da água. Tu gostou de fazer dentro da água? Nem lembro, mas eu fiz. Tu se afogou? Não. Hein? Imagina, a pessoa que faz amor dentro da água faz uma homenagem ao Sérgio Malandro, né? Clu, 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 clu. E Saunda, já fez amor na Saunda? Não. Porra, meu irmão, na Saunda é sufoco, bicho. Malandro, eu já fiz. Já fez? Já fiz. Quase morri, Bras. Quase morri, meu irmão. Tu vai gritando, aquela fumaça entrando na tua boca, aquela loucura. Porra, meu irmão, eu quase morri. Ô, Rabino. Oi. Ele falou que o lugar que ele mais fez a loucura foi no mar. E o Vitor Fazeno falou que... Lembra que ele falou que tecnicamente que a água não sei o quê... Ah, é. Ele falou que na água não dá fricção. Não dá. É, muito louco. Que é a parada que não sente. É verdade. Momento, Sônia Abrão. Ei! Momento, Sônia... Abrão! Momento, Sônia... Abrão! Momento, Sônia Abrão. Marcelo Antônio. Qual foi a mulher mais linda que você contrassenou em todas essas novelas, na sua opinião? Carolina Vilar. Na novela da vida. Esse aí é foda. Esse cara é bom demais, meu irmão. Ele realmente não dá pra... Eu pensei que ele ia falar Carolina Dick, mas... É, não, não. Não dá pra... Casting. Aquele em car... Carolina... Ele falou a esposa, né, bicho? Vê se ele é bobo, meu irmão. É, bicho, não. Vê se ele é bobo, se ele vai deixar ele dormir no sofá, meu irmão. O cara é realmente... O cara é um artista. O beirão da perfeição, bicho. O cara é um artista. Momento Léo Dias. Ih, meu Deus. Porra, Léo Dias é... Esse dá processo. Isso dá processo. É assim, vai lá. Momento Léo Dias. Qual foi o beijo mais ardente que você deu nas suas novelas? E quem foi? Cara, isso eu posso falar porque ela é uma amiga muito carinhosa. Uma amiga muito generosa. Não imaginava que ela fosse beijar com uma impetuosidade. Glorinha Pires. Aí. Olha. Nossa Glória. Que legal. Glória Pires é o concurso. Eu adoro. Parabéns, Orlando Moraes. Eu adoro ela. Eu adoro a Glória. Eu adoro a Glória. Foi que novela é isso aí? Você deu esse beijão ardente dela. É belíssima. 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 Ela fazia aquela personagem... É, o meu personagem, inclusive, tem uma cena que ela pega eu na cama com a filha dela. Uau. Com a Cléo? Não. Pô, tu foi pra cama com a Cléo, Pires? Não, Sérgio. Na novela. Esse cara é um fenômeno. Ah, na novela. Na novela, porra. Mas explica o bagulho, porra. Meu Deus. E falou a Glória filha dela. Letícia Birkoyer. Birkoyer. Teve aqui com a gente. Teve? A gente entrevistou ela. A Letícia Birkoyer era a filha dela na novela. É modelo, lembra? 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 Linda. Ela era a filha da Glória e tu tava na cama com a Letícia. Tava. E a Glória deu o fragante. Deu. E aí, o que que aconteceu? Pô, o bicho pegou, né? É mesmo porradaria e tudo? Porradaria. Tira e porrada e bomba. Aí é aí que é bom. É novela, né? Novela. Novela é isso, né? Me diz uma coisa, Marcelo. A gente tá quase terminando aqui a nossa parola. É que nós estamos aqui já há um tempão, né? É, cara. Me diz uma coisa. Qual foi o dia que você vai sentir o medo na tua vida? Qual foi o dia que você vai sentir o medo na sua vida? E quais são os seus medos? Podemos fazer duas perguntas ao mesmo tempo? Cara, eu tenho um medo que tá sendo trabalhado ao longo da minha vida. E mais ainda, quando a gente vai envelhecendo, né? Eu tô com 57 anos, porra. Bem pra cacete. Tem uma estrada. A gente que tem filhos, eu falo assim, caramba, hoje eu tô bem tranquilo com relação a isso, tá? Mas eu já passei... Inclusive, quando eu cheguei em Portugal, eu passei... Dizem que a gente sempre passa depois de 40. Em algum momento, você vai ter uma crise com relação a se você... A morrer. Ao tempo, a finitude. A finitude do tempo, exatamente, Renato. Então, cara, isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. E como eu amo minha família e meus filhos, eu tenho que trabalhar o medo de deixá-los. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixá-los. Eles ficarem sem um amparo. Sim. Sabe? Então, cara, isso foi muito trabalhado comigo. Tem sido trabalhado dia a dia. Hoje eu tô muito mais tranquilo com relação a isso. Porque eu acho que a fé remove montanhas. Mas a fé ajuda a gente a superar qualquer coisa. Você tiver um entendimento da vida, isso fica muito mais fácil. Sabendo que todos vão passar por isso. E qual foi o dia que você sentiu mais medo da tua vida? Você passou, assim, um sufoco? Não tem nada específico, não, César. Pode ser até que eu saindo daqui eu lembre de algum medo. Mas, assim, a princípio... Dentro do avião... Porra, o medo de ser assaltado. Quando você foi assaltado, você falou, porra, meu irmão... Você foi assaltado... Não é um medo, né? Acho que é um medo cotidiano de todos, né? Mas nunca passou, assim, um momento que você sentiu mais medo da tua vida, assim? Você lembra, assim que você fala, porra... Um acidente, alguma coisa... Ah, teve um acidente. Eu tive um acidente de carro com a Carolina, assim. Você teve acidente? Eu tive um acidente terrível. É mesmo? Tive um acidente terrível. De carro? De carro. Meu carro caiu no canal ali, no Rio 2. Sabe Rio 2? Sei. Sei. Aquela avenida e tem o Rio 2. Tem um canal ali, podre. Arroio, sei lá o quê. Meu carro caiu ali. Arroio Pavuna ali, viu? E eu com a Carolina dentro do carro. Ah, caramba, bicho. Ele caiu na água. O carro ficou de lado. Carolina desesperada. Conseguiu tirar o cinto. Só que eu, não... Pela posição do carro... Não conseguia. Eu não conseguia tirar o cinto. Sim. E o carro estava entrando na água. Ai, caraca. Só que o carro estabilizou e eu saí pela janela. Pela outra janela. Caraca, bicho. E por que você estava distraído? Estava distraído? Estava distraído e levei uma fechada e no controle desviou o carro, desgarrou e foi. E, cara, é engraçado porque, cara, eu vi tudo em câmera lenta. Ah, você viu? Acontece isso mesmo? As pessoas falam que às vezes... Eu vi tudo em câmera lenta, cara. Foi um terror. Foi um terror. Aqui, ó. Você fez malhação, fez Viva a Diferença. Você fez aqui... Ah, tu... Caramba, tu... Porra, tu... Meu irmão aqui. Aqui, 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 aqui. O que é que é isso? Contracenou com a Ana Paula... Aroncio. Esse cara, meu... Eu tenho inveja desse cara. Eu tenho inveja. Mas eu também já contracenei com ela. Mas tu não arrumou nada. Claro que não, né? Você contracenou com a Ana Paula... Nunca ia me beijar, né? Porra, tá louco? Eu aposto que ele beijou a Ana Paula Arosa. Beijou. Beijou a Ana Paula Arosa? Beijou, claro. Contra como é que foi esse beijo. Porque, porra, meu sonho era dar um beijo na Ana Paula Arosa. Eu sabia. Eu tinha esse sonho. Sonhei várias vezes. Sonhei várias vezes. Mas nunca... A Ana Paula é lindíssima, né, cara? A Ana Paula Arosa, pra mim, era uma das mais bonitas que... E foi embora, né? Sim, com certeza. Tá na Europa, lá, né? Também. Eu acho que tá na Inglaterra, que eu li. Ah, verdade. Eu soube também. Como é que foi o teu beijo, a Ana Paula Arosa? Tu tá respondendo por ele agora? Tu tá cheio de gracia, né, bicho? Tá cheio de gracia, né, meu irmão? Deixa eu falar com o galã, porra. Oi? Galão. Deixa eu falar com o galã. Como é que foi esse momento? Porque a Ana Paula Arosa era uma coisa... Sim, com certeza. Uma coisa muito bonita, mas... Cara... Tem muita gente pra dar o beijo, cara. Fica muita gente ao redor, né, cara? Cena de sexo e beijo. Meio que constrangedor às vezes. É meio que constrangedor, sim. Mas tu dava os beijos técnicos ou você dava também beijo? Eu sempre dei beijo técnico. Sério? Ah, o que é beijo técnico? Pra mim é beijo sem língua. É isso aí. Nunca deu um beijo com língua. Não. Porque o Marcos Pasquim falou que tem uns truques aí que a língua vai pra direita, mas às vezes vai pra esquerda. Você combinava assim, ó, bota a sua língua pra esquerda, eu vou botar a minha pra direita. Mudou. Então, opa, o que houve? Teve mudança, teve mudança no meio do caminho. E fica mudando, e fica lá. E fica mudando. E vem cá, eu tô brincando aqui. Beijo para a brisa. Eu tô brincando aqui, mas quem você considera dessas atrizes a mais bonita, assim, falando de beleza física mesmo, assim, de rosto, assim, dessas meninas todas, dessas novelas todas? Eu não vou te responder dessa... Eu vou reformular talvez a tua pergunta, assim, pra mim mesmo. Eu consegui, assim, ao longo da minha carreira, eu percebia, quando eu olhava certas atrizes, eu falava assim, cara, essa atriz aqui vai estourar. Essa aqui vai estourar. Ela vai estourar. Por exemplo, quando eu fiz Terra Nostra, Maria Fernanda Cândido, quando eu disse, cara, essa garota vai ser um buchicho aí no país. Tanto é que teve até uma eleição da mulher mais bonita do seu século. Maria Laura em Brasileira. Nossa, isso. Ela foi na Brasileira. Não, não. A Maria Fernanda Cândido. A Maria Fernanda Cândido. A Maria Fernanda Cândido. Eu não digo nem pela beleza, mas por uma coisa que... Eu tô dizendo pela coisa de... O talento dela e tudo. O talento, beleza e que vai... A luz dela. É uma energia. É uma energia. É uma luz. Vai bombar. É. Quando eu vi Juliana Paz também fazendo uma empregada em uma novela, eu falei assim, cara, essa garota tá fazendo um papel secundário de empregada, mas ela vai longe. Juliana Paz e Juliana Paz. Não dá pra ir mais, né? É, exato. Eu acho ela um fenômeno. Juliana, adoro ela. Me conheci ela no aeroporto, meu irmão, quando eu dei de risada com ela. Então, eu percebi essa possibilidade, né? Essa... É, estão todas muito bonitas, né? Vamos lá. Em 2010, interpretou Gerson, um dos protagonistas de Passione. Em 2013, volta ao horário nobre, interpretando Bissexual. Bissexual. Foi a minha última novela. Foi a minha última novela. Heron. Namora a Vida. Amora a Vida, que você namorava o menino. Félix, não. Não, a novela do Félix. Eu namoro o Carneirinho. É, o Carneirinho que você... O Tiago Fragoso. Isso, você era o namorado dele. Sim, eu era o namorado dele. Na realidade, foi o primeiro casal homossexual da televisão brasileira. Sério? Olha só. Não, perdão, perdão. Estou exagerando. Exagerando. Teve o André Gonçalves. Teve o André com... Eu estou dizendo assim, o que efetivamente... Porque eu me lembro que a minha primeira cena com o Tiago era uma cena de café da manhã e nós conversando sobre a possibilidade de a gente adotar uma criança. Olha só. Porque os outros casais que tiveram na televisão homossexuais não era uma coisa muito velada. Sim, sim. Não era uma coisa explícita de... Era subentendido. Era subentendido. O primeiro mesmo que teve na sinopse... Sim, sim. Foi o meu com o do Tiago. Olha só. Porque a gente já falava, vamos adotar, não vamos... É, já era subido desde o início. Desde o início. Ele já era uma coisa... Já querendo adotar, já à frente, já modernizando. E foi difícil para você? Como é que foi assim? Não, cara, foi assim, foi muito legal. Porque quando me chamaram para fazer um homossexual na televisão e na novela eu já sabia que já tinha um outro personagem que ele não era homossexual, mas era afetado, que era o do Matheus Solano, que era o Félix. Que foi um grande sucesso. Foi o coração da novela, excepcional o Matheus Solano fazendo. Sim, sim. E o Tiago tinha construído... O Félix tinha aquela toda afetação, que virou meme, até hoje é meme. É muito engraçado. O Tiago Fragoso fez o Carneirinho, que era uma coisa mais delicada que ele compôs. E eu falei, você quer saber? Eu vou fazer um personagem que ele está no dia a dia e que não tem na televisão. Que é assim, você olha e fala assim, porra, que cara bonito. Ele é viado. Como? Como pode ser homossexual? Não, ele não é. É, mas ele não dá nenhuma pinta. Eu olho para ele e ele é um homem. Mas é homossexual. E hoje tem muitos amigos só assim. Tem muito, é verdade. Eu falei assim, por que não levar esse tipo de personagem? Muito bem sacado. Foi a minha linha. Fez a terceira via ali. Já tinha o Félix. Já tinha o Carneirinho. E o Marcelo Ferraro também fez o Marcelo Ferraro. Que é bem a ver com o Félix. Tem a ver com o... É, mas beira quase o caricato. Caricato, é. Agora, fazer um personagem, assim, normal. Normal. Falando normal e ser homossexual, nunca tinha tido. Muito bem... Foi muito bem... Eu falei, cara, eu vou fazer... Não vou fazer ele... Eu tinha algumas coisas muito... Principalmente quando eu estava com o meu marido. Sim, sim, sim. No dia a dia, no trato, na empresa, com tudo, eu fazia como homem. Mesmo. Eu sou o Lóvis. Desculpa, não é... Mas quando eu aproveitava as cenas com o Carneirinho, às vezes eu fazia um certo... Uma coisinha... Sei lá, uma coisa muito sutil. Uma fragilidade. Então foi uma composição que eu quis fazer e acho que deu muito certo. Mas aí depois ele acaba com a Daniela Vinicius ali, né? É, o autor quis criar uma... Que ele era bi, né? Exato. Fosse virar para a mulher e ele aproveitou para botar o Carneirinho com o Félix. Tanto é que depois, no meio da novela... Eles alugam a barriga da menina, né? Sim, isso. Ela tem um filho para eles e ele acaba ficando com ela. Você era o Heron. Eu era o Heron. E o teu marido, como era o nome? Ai, não me lembro. Carneirinho. O apelido era Carneirinho. Tanto é que o Félix chamava o meu personagem Lacraia do Olho Azul. Eu tenho o olho verde, mas ele fala assim, é o Lacraia de Olho Azul. Do jeito dele, né? E depois ficou... Aí a novela tomou uma piração, que foi a forçação quase, né? Do tal beijo... Primeiro beijo gay da televisão. Ah, é. Aí teve no final. Não, aí foi o Félix e o Carneirinho. O meu foi para... Ah, foi... E você estava torcendo para que final? Para ele ir para o Félix. Para ele ir para o Félix. Mas ele acabou virando um grande... Se fosse você decide... Você lembra do você decide que você... Era dois finais? Tinha que fazer dois finais, né, cara? Aí tu torceu, então para o Carneirinho e para o Félix. Foi, foi. Queria cair para o lado... Eu acho que eu li alguma coisa que vai voltar ao você decide. Linha direta. Linha direta que vai voltar. Linha direta que tinha... Resolvem... Não, aí isso é outra... É outra... Resolvem crimes, né? É, é. Linha direta é... Eu pensei que você decide, mas não era o Linha direta. É, estamos chegando aqui ao final do nosso... Porra, Marcelo Antônio, cara. Você é grande demais, meu irmão. Você... O Marcelo... História bonita, abençoada, porque Deus quis te botar no lugar certo. Às vezes você não foi, mas ele te colocou lá de qualquer maneira. É porque era o seu destino. Não só o meu, Ed, isso é para todo mundo. A gente tem que ficar atento aos sinais da vida. É. Se não ficar atento aos sinais da vida... É verdade. Eu fiquei... Esse negócio de podcast é bom, porque você passa a conhecer mais as pessoas, né, cara? Você tinha uma outra impressão de mim, é isso? Não, 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 porque a gente olha assim, pô, Marcelo Antônio, pá, galã, né? Eu não conhecia, assim, a pessoa dele. Eu conheço assim do oba-oba, pô, é dono da... É, de encontros esporádicos e tudo. É, blá, blá, blá. Aí você senta, o podcast é bom porque não tem um tempo, você vê, a gente ficou aqui, pô, são duas horas e pouco aqui, né? Não, não. Duas horas e pouco aqui conversando. E a gente ficou aqui há duas horas e meia, mais de duas horas. E a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e como é bom conhecer as pessoas geralmente como elas são, você é um cara que tem um coração maravilhoso. Eu já conhecia, mas fico mais encantado ainda. Você tomou atitudes que pouca gente tomaria. Eu espero que, por exemplo, os relatos que eu falei aqui ajudem muitas pessoas. E com certeza vai chegar em muitos lugares que muita gente estava na dúvida assim, blá, blá, e você vê que a partir desses momentos que você tomou a decisão, a sua vida deu uma reviravolta, sacou? Sim. Você ficou mais blindado por Deus e os seus atos foram realmente super... Porque, assim, hoje em dia é muito mais fácil para as pessoas ficarem na sua zona de segurança. É. E, cara, a vida é para a gente sair da zona de segurança, sabe? É o que eu falo, se você sair e querer pisar, você não sabe onde vai pisar, mas vai para pisar, se você tem um coração, o caminho tem um coração, vai para pisar, você não sabe onde é que é, mas você vai pisar porque Deus vai botar o chão para você. E fez todo mundo chorar aqui, né? Fez, é terrível. Hoje foi, hoje foi. Emocionante. O professor da produtora aqui, o professor da produtora aqui, ó, é a nossa AGR... AGR, Podcast Estúdio. Não é bonito aqui? Não é bacana? É lindo, cara. É um estúdio bacana, bacana. Uma energia bacana, uma energia bacana. Então, de parabéns. Muito legal. Tem presentinho, tem presentinho. Tem um presentinho para ele. Tem um presentinho da Império. Vai dar um presentinho dele para ele mesmo. Da Império. E, ó, pega, 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 pega o presente dele. E outra coisa, Marcelo Toninho, vou te falar uma coisa. Você que está em Portugal, você que está em Portugal, você que está em Portugal, você deve ter automóvel lá em Portugal, claro. Automóvel, blá, 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 blá. E se tiver automóvel aqui, rastreador Car System. A graça da Car System está te mandando um grande beijo e um grande abraço. A nossa presidenta, a graça. A gente está te mandando aqui um beijo aqui, ó. Mandou aqui a mensagem aqui, ó. Mandou a mensagem aqui. Manda um beijo para o Marcelo. Ele é um gato. Ele é lindo, ele é maravilhoso. A graça da Car System. Porque Car System, Marcelo, é a maior empresa da América Latina. Atenção, atenção, você que tem uma moto. Você tem uma moto, você tem um carro. Aí você fica, eu vou botar o rastreador. Aí eu boto, eu não boto. Eu boto, eu não boto. Aí roubam tua moto. Roubam teu carro. Aí você fala, por que que eu não botei o Car System? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não tive essa atitude de botar. Tô pagando boleto ainda. Mas tem muita gente que bota o Car System e vai para o motel, vamos dizer assim. E a mulher não sabe. Mas se ela tiver o Car System, o cara caiu na cilada. Não, esquece. Esquece, porque o cara só ele tem o código das paradas. Esquece, meu irmão. Tem o código. Esquece. Car System também segura as tuas infidelidades. Que maravilha. Car System é Car System. A maior empresa da América Latina. Aproveite, aproveite. Não perca essa chance de ter uma segurança. Porque a Car System recupera 95%. Meu glu glu. E ela, graças a Deus, que é tua fã já há muitos anos. Beijo, graças. Que te acompanha há muitos anos. Agora, presentinho. Presentinho para o Antônio e Mery. Veio dar aqui. Obrigado. Essa é o império. Eu vou construir o meu império com... É isso. Ô, Mery. Iaman. Obrigado. Aqui, ó. Ô, Mery. Ganha também o hambúrguer da Iaman. Ô, Mery. Ô, Mery. Mery, você que também é uma atriz. Se você tivesse que escolher para contracenar com... Com o Marcelo Antony ou com o Rabelo? Para que lado você andaria, Mery? Com o Marcelo. Com certeza. Com certeza, bicho. Aqui virou guerra. Fica me sacaneando. Não, não. Ele também. Ah, esquece. Esquece. Agora eu queria te dar. Ô, Mery. E a Mambúrguer Vibration. É a melhor... Você quer dar para o... Você quer dar para ele? Hambúrguer ele vai dar para ele. Eu não sei se você conhece, mas é a melhor hambúrgueria. Tem o Leblon e tem o... Não, ligaram o Maciú. É. Eles vão fazer a nossa camarinha aqui. Fala alto, Mery. E então... Estou falando alto. O microfone está aqui. Então... Que fazem, bicho. O hambúrguer da... Só não é o... Não, não. Deixa aí. É isso aí. Obrigado. E a Mambúrguer Vibration. É isso aí. Sim, vai ter uma promoção. É aquela de um ano? Então, ó, gente. É só vocês acessarem no Instagram. E a Mambúrguer Vibration. Como é que é? Vai ser sorteado. Fala devagar. Com essas palavras que você fala. E a Mambúrguer Vibration. E a Mambúrguer Vibration. Está aqui. E a Mambúrguer Vibration. E a Mambúrguer Vibration. Vou fazer... Vou fazer uma surpresinha do mal lá. Surpresinha do mal. Boa, boa. Acessa no Instagram. E a Mambúrguer Vibration. E quem for sorteado aqui. Vai ganhar um ano de hambúrguer grátis. Que isso, Bralha? Uau! E o sorteio vai ser aqui? Um ano? Que isso, Bralha? É isso aí. Um ano de hambúrguer grátis? Opa! Um ano de hambúrguer grátis? Mas tem suas regras. É só acessar no Instagram. E a Mambúrguer Vibration. Vocês vão saber. As regras. Para esse um ano de hambúrguer grátis. E aqui no Rio de Janeiro. Então entra lá. É só no Rio de Janeiro. Perfeito, Sérgio. Só quem mora no Rio de Janeiro. Entra no mundo. Mas se você mora em São Paulo. Que, aliás, é um bom lugar para se fazer amor. Do Brasil inteiro. Se estiver vindo ao Rio de Janeiro e for sorteado, também pode concorrer. Pode concorrer. E vai ser um prazer. Agora, Papagaio Falante também. Vocês podem acessar Papagaio Falante. E a Mambúrguer Vibration, agora no Papagaio Falante. Isso. E eu vou te falar uma coisa aqui, né? Porque você está aqui, não. Realmente, quando você... Eu já fui várias vezes ali no Olegário Marcel. O hambúrguer é diferenciado, Brasília. Obrigado. Tem os molhos, bicho. Um negócio muito louco, bicho. E, realmente, vocês estão de parabéns. Obrigado, Sérgio. Você e a primeira dama lá, Carolina. Carolina. Carolina, vou dar um recado para a Carolina. Carolina! Carolina! Ei, aquela academia deu sorte, hein? Carolina. Academia da praia, né? Aquele supino deu sorte, né, cara? Ele estava sendo massacrado aqui com aquele supino. Quando ele viu você, ele levantou o supino. Levantou o supino. Levantou o ferro. Levantou o ferro. É isso. Carolina, você está de parabéns com essa família maravilhosa. Cuida desse menino que tem um coração lindo. E esse cara, você nem fala nada. O que esse cara te ama, bicho. A gente vê pelo olhar dele. A hora que ele fala com satisfação da Carolina, né, bicho? Você tem uma família bonita, né? Tem uma história bonita. Vamos aplaudir Marcelo. Marcelo Antônio. Antônio Antônio. Obrigado, gente. Obrigado a você. O galo da Rede Globo e de todos os canais. E vai lançar agora a novela. A novela na Band, cara. Ah, eu vim para o Brasil. Eu estou no Brasil, né, gente? Eu vim para o Brasil porque... Eu fui chamado... Eu fui para Portugal porque eu fui chamado para fazer uma novela lá. Isso. Há quatro anos atrás. E a TV Bandeirantes comprou essa novela que estreou ontem, segunda-feira. Aham. E está em cartaz. É isso aí. Chama Valor da Vida às 10 horas da noite depois do Faustão. Depois do Faustão. Na Band. Na Band. Na Band. Tanto saudades do Mantoni na telinha. Se liga aí na Band. Com certeza. Valor da Vida. Valor da Vida. E dá um beijo no Faustão. Eu estive lá no Faustão e foi um sucesso. Se alguém quisesse comunicar comigo é no arroba. Serginho malandro com dois L's. O teu qual é, Rabelo? É Renato Rabelo Oficial. E o teu qual é? Marcelo Antônio Underline Oficial. E você que está me vendo agora, se você está triste, não fique triste. Porque nada é eterno. Nem o amor e nem a dor. E o homem não morre quando ele deixa de existir. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. Valeu, papagaio, fala. Valeu, galera. Foda-se aqui ao vivo. Terça-feira. Foda-se aqui ao vivo.